Quarta-feira, que você acompanha ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemo-nos. O número regimental de ministros declaro aberta a trigésima quarta sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no presente ano de 2012. Ainda regimentalmente, passo a palavra ao senhor secretário deste plenário, doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 56ª sessão extraordinária, realizada em 12 de novembro de 2012, a presença é o ministro Soares, vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gourja Santos. Pregoado, ação penal. Consulto, senhores ministros, se posso declarar aprovada a ata, agora lida. Declaro-a aprovada. Com muito prazer, com muito agrado, informo a presença no plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições. Centro Universitário de Brasília, Uniceub, Brasília, Distrito Federal. Faculdade de Presidente Epitácio, Uniesp, Presidente Epitácio, São Paulo. Faculdade de Projeção, Brasília, Distrito Federal. Aos senhores alunos, professores, orientadores, nossas boas-vindas. Que seja para todos proveitoso este convívio com os que fazem o Supremo Tribunal Federal do nosso país. Senhoras e senhores ministros, submeto a apreciação de vossas excelências os nomes da doutora Flávia Beatriz Eckart da Silva e do doutor Fernando Silveira Camargo para ocupar os cargos de secretária-geral da Presidência e de diretor-geral da Secretaria deste Supremo Tribunal, respectivamente, secretária-geral da Presidência e diretor-geral. Tudo por indicação do excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, presidente eleito da Casa e em observância aos artigos 355 e 356 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Consulto o senhor ministro e posso declarar aprovados os nomes indicados por sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Aprovados os nomes. Em regime de continuidade de julgamento... Senhor presidente, eu permiti a palavra pela ordem. Embora vá ser designada em momento oportuno sessão especial destinada a homenagear a vossa excelência, desejo pôr em destaque um evento, senhor presidente, que tem relevância, imensa relevância para a vida deste Supremo Tribunal Federal. Sabemos todos que esta é a última sessão de que participa, a última sessão plenária de que participa o eminente ministro Ayrus Brito, como presidente do Supremo Tribunal Federal. Registra-se, desse modo, aqui e agora, mais um rito de passagem na história desta Corte Suprema, em que um de seus vultos mais ilustres se despede da atividade jurisdicional por efeito de determinação constitucional. O eminente ministro Ayrus Brito, que agora se retira, e muito lamentamos esse fato, que agora se retira de nosso convívio diário, certamente terá, em suas futuras atividades profissionais, participação muito ativa no mundo do direito, seja exercendo a nobre atividade advocatícia, seja produzindo obras acadêmicas de importância científica destacada, dadas as suas inegáveis qualificações profissionais e intelectuais. Lamenta-se, e eu o digo, senhor presidente, com a disposição de quem não pretende aguardar o implemento da idade limite, mas lamenta-se que o legislador constituinte de 1988 se haja distanciado, como algumas vezes aqui já afirmei, se haja distanciado do modelo consagrado pelos fundadores da República em nossa primeira Constituição Republicana de 1891. Constituição que, por não haver estabelecido a cláusula da aposentadoria compulsória soube preservar com equilíbrio e sabedoria a vasta experiência que ilustres magistrados desta Suprema Corte legaram à causa pública após os 70 anos de idade. valendo referir, dentre esses grandes juízes, os eminentes ministros Hermínio Francisco do Espírito Santo, com 83 anos de idade, o legário herculano da Quine Castro, 78 anos de idade, Saião Lobato, o marquês de Sabará, o último presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Império, com 75 anos de idade, Ribeiro de Almeida, também com 75 anos de idade, o grande juiz, que foi Edmundo Lins, presidente desta Suprema Corte, com 74 anos de idade, Freitas Henriques, da Bahia, que foi o primeiro presidente na República do Supremo Tribunal Federal, com 72 anos de idade, Godofredo Cunhas, 71 anos de idade, Tristão de Alencar Araripe, 71 anos de idade, e André Cavalcante, de Pernambuco, que presidiu o Supremo Tribunal Federal até os seus 93 anos de idade. A verdade é a Constituição Republicana de 1891 manteve o modelo que já havia sido consagrado na própria Constituição Imperial de 1824, absolutamente alheia à estipulação de qualquer idade limite. com a Constituição de 1934, introduz-se pela primeira vez em nível constitucional a idade de 68 anos para os servidores públicos em geral e de 75 anos para os magistrados em particular. Quando se fala hoje de proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso, estipulando o que é sábio, a idade de 75 anos para todo o serviço público, na verdade, vê-se que não há nada de novo sobre o sol, porque a Constituição Republicana de 1934 já o fizera. A partir da Carta de 1937 unificou-se este limite em 1968 e com a Constituição de 1946 ampliou-se para 70 anos, idade que desde então tem sido mantida tradicionalmente pelos sucessivos documentos constitucionais. Mas não fosse essa regra implacável, certamente o país e particularmente o Supremo Tribunal Federal poderiam continuar beneficiando-se da valiosa doação nesta Corte do eminente ministro Ayres Brito, cujos julgamentos luminosos, e eu enfatizo, cujos julgamentos luminosos tiveram impacto decisivo na vida dos cidadãos desta República, na vida das instituições democráticas deste país. Sempre tenho afirmado, Sr. Presidente, e isso também vale para a marca que V. Exª deixa em seu longo itinerário nesta Corte, Os grandes juízes nunca desaparecem. Eles permanecem presentes na memória e no respeito dos seus jurisdicionados para sempre. É justo, portanto, Srs. Ministros, que proclamemos a honra e o privilégio que nos foram dados de atuar no Supremo Tribunal Federal ao lado do eminente ministro Ayres Brito, enriquecendo-nos com a valiosa experiência, com a extraordinária sensibilidade e com o talento inegável de sua excelência, o eminente ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito, a quem desejo apresentar, neste instante, Sr. Presidente, em meu nome e também no nome de todos os juízes que compõem a Suprema Corte do Brasil, os votos mais afetuosos, os votos mais afetuosos de muita felicidade nesta nova e vibrante etapa que se abre em sua vida fecunda. Sr. Presidente, peço a palavra pelo Ministério Público para, secundando a manifestação feita pelo eminente decano da Corte, ministro Celso de Mello, trazer a palavra da Procuradoria-Geral da República neste momento tão importante. Por ocasião da posse de V. Exª na presidência da Corte, eu pedi a V. Exª permissão para a ousadia imensa de dissentir do grande Tobias Barreto para quem, quando o coração se dilata, o âmbito da razão se contrai. E disse naquela oportunidade é que falar de V. Exª faz naturalmente dilatar o coração, mas tudo que se diga porque constatação inequívoca da realidade decorre da razão em nada contraída. Em V. Exª também assinalei a loquacidade, a eloquência da Justiça é absolutamente impressionante como evidenciam os inúmeros julgamentos de que participou, como evidencia a condução magnífica de V. Exª do complexo julgamento da ação penal 470. Acrescento, Presidente, que em V. Exª é absolutamente impressionante o ser em tudo republicano. Alguns minutos antes do início da sessão, quando pensava no que falar, me vinha essa percepção, essa constatação que, que se alguém tiver dúvida do que significa a República, do que significa agir republicanamente, ser republicano, basta olhar para a V. Exª. Basta olhar para a trajetória de vida de V. Exª que concretiza de maneira perfeita esse conceito do que seja a República, do que seja um proceder republicano. Tive o privilégio, Presidente Ayres Brito, de, encontrando-me em Aracaju para participar do 6º Encontro Nacional do Poder Judiciário, a convite de V. Exª, testemunhar o carinho da sua gente, o carinho do povo sergipano por V. Exª, eu diria mais do que V. Exª, por toda a família de V. Exª, por Dr. Britinho, por Dona Dalva, e aí aproveito aquela referência que lá o senhor fez, Dona Dalva, a Estrela Dalva, e aquilo impressionou bastante, porque, afinal de contas, é quando estamos próximos aos nossos, ou aqueles que são próximos, que são da Terra de onde viemos, que têm a percepção mais completa e mais adequada do que somos. e ali o retrato esboçado, o retrato detalhado, era precisamente isso, desse homem admirável que dedicou a sua vida e continuará dedicando a sua vida ao direito, ao país. quando vossa excelência se preparava para assumir a presidência do Supremo, disse em algum momento que o seu período à frente da Corte Suprema do país seria breve, mas intenso. não há dúvida que desgraçadamente breve, mas afortunadamente intenso. Vossa excelência cumpriu o prometido. Vossa excelência, e eu já lembrei essa expressão de Augusto Federico Schmidt neste Supremo Tribunal Federal, soube magistralmente, vossa excelência, o magistério está em vossa excelência de uma forma absolutamente natural. Vossa excelência soube dar ao efêmero a densidade do eterno. Nesta oportunidade, receba, não, o reconhecimento, e aqui lembro de outra vossa excelência sempre poeta, de outra expressão que vossa excelência gosta de usar, que chega uma época na vida e que o importante não é o reconhecimento dos outros, algo nesse sentido, mas é reconhecer-se a si mesmo naquilo que se faz. Então, não é o reconhecimento de que vossa excelência dele não precisa, mas os agradecimentos respeitosos, cheios de admiração, não, mas também cheios de afeto da Procuradoria-Geral da República e de todo o Ministério Público brasileiro. E sei que, neste momento, falo rigorosamente em nome de cada colega, de cada promotor de justiça, nos mais distantes rincões da pátria, de cada procurador da República, de cada procurador-geral da Justiça, de cada subprocurador-geral da República, enfim, de todos que fazemos o Ministério Público no nosso país, recebo os agradecimentos pela contribuição absolutamente preciosa que vossa excelência deu não apenas ao Supremo Tribunal Federal, não apenas ao nosso sistema de justiça, mas à República ao Brasil. Seja muito feliz e continue iluminando o país com suas luzes poéticas, com suas luzes jurídicas, junto da sua amada Rita, dos seus filhos, dos seus netos. Vossa Excelência, Presidente Arias Brito, merece tudo de bom que houver no mundo e muito mais. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, com uma grande honra, com um prazer que eu venho poder registrar esse momento, essa passagem, porque o que nós estamos vendo aqui é um rito de passagem que a vida sempre nos oferece e sempre nos oportuniza. E todo rito de passagem é o fim e o começo, é o fim de uma experiência, mas o começo de muitas outras. É um novo caminhar, são novas oportunidades, e é que todos nós que estamos aqui estamos parceiros a desejar um grande sucesso à vossa excelência. E eu faço, em nome da advocacia pública, para dizer que, do tempo que pude conviver com a vossa excelência no exercício da magistratura, na sua magistratura, e eu como advogado público, sempre tive o enorme prazer desse convívio, desse contato. Não só profissional, que é o que nos faz, nos obriga o dia inteiro, mas pessoal, de poder dialogar, argumentar, refletir, falar sobre poesia, falar sobre filosofia, falar sobre a vida, que é a última coisa, aquilo que nos move, que nos movimenta, que nos faz ser humanos, que nos faz ser mais do que a instituição. Então, eu queria deixar registro, e, basicamente, eu, quando estava ouvindo a palavra do nosso ilustre e querido procurador-geral da República, eu me lembrei daquela oportunidade que o senhor teve, digamos assim, minha condescendência com esse pobre advogado, de ouvir aquela palestra no IESB, e eu falava sobre os federalistas, sobre o duplo sentido da palavra responsabilidade. Responsabilidade, quem responde, responsabilidade, quem compromete, quem assume um voto. E eu acho, presidente Brito, que o senhor é e tem sido alguém que tem dignificado essa segunda parte, fundamentalmente essa segunda parte. O senhor tem sempre se disposto a responder, como é, mistério da função pública, sempre responder e ser responsável com os outros, mas o senhor também é responsável com os seus votos. e isso é um elemento que me parece muito importante sempre registrar. Porque esse é o último exemplo de lealdade, ser leal a si mesmo, como já dizia Hamlet e Shakespeare. Sendo leal a si mesmo, ninguém é desleal com ninguém. E eu acho que Vossa Excelência, tendo atuado na sua magistratura sempre com essa função reflexiva, tem, de fato, exercido a magistratura com essa dignidade. Então, eu registro o nome da Advocacia Geral da União, o nome dos advogados públicos que eu dirijo e os que não dirijo também, essa nossa homenagem, essa pequena homenagem nesse momento que é esse rito de passagem, mas que não é um fim, é um novo começo, um novo recomeço, novas caminhadas que com certeza serão muito longe. O caminhar, ele nos leva a muitos lugares. Com todo o fim, tem um primeiro passo e esse é um novo primeiro passo que a senhora vai dar e acredito com muita grandeza e muita qualidade. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Sr. Presidente, Sr. Procurador-Geral da República, Sras. Ministras, Srs. Ministros, é um misto, Sr. Presidente, de alegria e um misto de tristeza de hoje vir na condição de presidente nacional da UAB, presidente de 750 mil advogados deste país que procuram traduzir a voz da sociedade, a voz do povo brasileiro, vir a esta corte ocupar esta tribuna para saudar a saída de Vossa Excelência. Deus tem me reservado algumas oportunidades na vida e que sou muito grato por elas. Certamente, é muito melhor saudar quando se está a entrar, mas também se deve saudar quando se está a sair. Vossa Excelência deixa para todos nós uma marca, a marca da importância do ser humano dentro de uma instituição. Vossa Excelência sobrepôs sempre o humano sobre o jurista, sobre o poeta, sobre o ser. Muitas marcas Vossa Excelência tem. A marca do diálogo, a marca da sensibilidade, a marca do respeito pelo próximo, pelo respeito pelo contrário, mas uma marca que me marcou e que marca a advocacia brasileira é a marca de saber ouvir. Poucas pessoas têm esse dom de saber ouvir e, a partir de ouvir, e, às vezes, sem nem falar, conseguir mudar pensamentos. Esse, a meu ver, é Aedes Brito. um homem de frases de efeito, frases que vão ficar marcadas na história deste tribunal. Colhi algumas aqui apenas para lembrar. A silhueta da verdade só se assenta em vestidos transparentes, fazendo uma apologia, como sempre fez, a um princípio que é fundamental numa república que é da transparência. Dói em cada um de nós ver um governador sair do palácio para a cadeia. Isso acabrunha o país como um todo e constrange cada um de nós como seres humanos. Outra, não sou como camaleão. Esta segunda marca de que acabei de falar, defendendo a probidade, a moralidade pública que são fundamentais para afirmar a nossa república. Não sou um camaleão ou não sou como camaleão que busca lençóis em plena luz do dia. Sou como pirilampo que, na mais densa noite, se anuncia. É o homem público não se escondendo de si próprio e nem dos outros. Os magistrados não governam. O que eles fazem é evitar o desgoverno quando para tanto provocados. Aí é afirmar a importância do poder judiciário. Poder que é a segurança, que é o esteio da república em nosso país. Mais que impor respeito, o judiciário tem que se impor ao respeito. é de uma frase simples do povo que isso vem, isso advém. Se você quer que alguém faça alguma coisa, dê o exemplo. Que não se separe por um parágrafo o que a vida uniu pelo afeto. Igualdade, tolerância. Vossa Excelência nos deixa esse legado de como podemos ser humanos, mesmo julgando. O grau de civilidade, este é o último, de uma sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher. Vossa Excelência aqui resgata com esta frase a importância da igualdade de gêneros, igualdade que, infelizmente, ainda não se tem nesse país, mas que esta Suprema Corte, com a participação de Vossa Excelência e dos demais ministros, afirmou ao julgar a constitucionalidade da lei Maria da Penha. São inúmeras frases, ministro, inúmeros ensinamentos deixados por Vossa Excelência que vão nos legar durante muito tempo algumas reflexões. Serão de grande valia, certamente, para historiadores, porque expressam um pensamento inovador, um pensamento inovador desta Corte. Certamente, os senhores têm ouvido, como eu também ouço na Ordem dos Advogados do Brasil, que a ordem de hoje não é a ordem de antes, não é a ordem dos grandes presidentes que lutaram pela redemocratização do país. Certamente, a Suprema Corte também ouve isso em relação a uma comparação ao passado. Nada mais natural do que isso acontecer. Mas isso, ao invés de nos acabrunhar, isso é um estímulo, porque a sociedade não é igual. A Corte não pode ser igual. Os advogados de ontem não são os mesmos de hoje, o mundo mudou. novos conceitos são introduzidos, e eu tenho muita tranquilidade de dizer que, graças a Deus, nós mudamos. A ordem buscava as liberdades, lutou por elas. Hoje, é necessário dar conteúdo social, conteúdo ético, conteúdo moral a essas liberdades. A Suprema Corte de antes tinha uma interpretação consolidada em certos postulados que foram evoluindo como a própria sociedade evoluiu, como a cultura jurídica foi evoluindo no mundo inteiro. Nada mais natural. E Vossas Excelências, e Vossa Excelência especificamente também, Ministro Brito, contribuiu decisivamente para esse novo pensar, para esse novo Supremo, um Supremo partícipe da República em nosso país. Isso é fundamental, isso nos enche de orgulho e nos engrandece enquanto cidadãos deste país. E para encerrar, Ministro Brito, a sua presidência efetivamente foi por pouco tempo, mas de uma intensidade muito grande como Vossa Excelência mesmo apregoou. O tempo é sempre um inimigo de todos nós, mas também muitas vezes é um amigo que nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a crescer. como está escrito no Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de guerra e tempo de paz. Mas o tempo de Vossa Excelência, Ministro Aires Brito, não acabou. Disso temos absoluta certeza. E disse ontem a Vossa Excelência que as portas da nossa entidade estão abertas para o retorno do filho à sua casa de origem. Como diria Fernando Pessoa, Ministro, que Vossa Excelência tanto gosta de citar, é apenas hora de arrumar as malas rumo ao infinito. Seja feliz e muito obrigado em nome não só da advocacia, mas quero expressar aqui da cidadania deste país que tem muito orgulho de ter um filho, um brasileiro, um republicano com Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Afir. Senhores ministros, doutor Gurgel, nosso decano Celso de Mello, acima de tudo, doutor Gurgel, doutor Afir, doutor Adams, doutor Márcio Tomás Bastos, que muito contribuiu quando ministro da Justiça para a minha chegada a esta casa, a este Supremo Tribunal Federal. Amigo de sempre, a que muito admiro, com quem trabalhei com muita honra no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. ao lado também do notável advogado que é Marcelo Leonardo. Fomos colegas e sua excelência, muito jovem ainda naquela casa da Advocacia Brasileira, já se notabilizava, já se destacava pelo seu talento, pela sua cultura e pela sua vocação entranhada de advogado combativo. meus familiares, Rita, querida, porto e mar aberto a um só tempo, Adriele, minha filha, Tainá, meu filho, minha Nora, Bia, Narinha, minha filha, Brian, meu gerro, Pedro Gordilho, amigo querido que eu ainda há pouco vi, Roberto Rosas, amigo de uns bons 40 anos, Aldir Passarinho, que ocupou a cadeira nesta casa que sucessivamente veio a ser ocupada por esse ministro admirável, tanto quanto o ministro Aldir Passarinho, que é Ilmar Galvão. E depois por mim mesmo, os três ocupamos esta cadeira, para honra minha, ministro Aldir Passarinho, ministro Ilmar Galvão. Bem, todas as pessoas, meu secretário-geral, Antair Valente, doutor Amarildo, diretor-geral, enfim, meus auxiliares, doutora Grace, doutor Fabrício, doutor Júlio, doutor Sérgio. Eu sou um homem feliz, mas muito feliz, porque estou chegando ao fim do meu mandato e do meu período no Supremo com saúde, com ânimo, com alegria, com entusiasmo. Os gregos diziam que entusiasmo é Deus dentro da gente. O tempo passou muito rápido. Quando cheguei aqui, o então presidente Maurício Corrêa, que tantos e bons e ótimos serviços prestou a este Supremo Tribunal Federal, o então presidente Maurício Corrêa disse, Brito, você veio para passar quanto tempo? Eu disse, menos de 10 anos. O ministro Lewandowski, ele então disse para mim, se prepare, que esse tempo vai passar muito rápido. e, de fato, passou num piscar de olhos, passou num estalar de dedos. E não tenho queixas disso, muito pelo contrário, porque o tempo só passa rápido, veloz, célere, para quem é feliz. Para quem não é feliz, o tempo se arrasta. É penoso, moroso, é um fardo. Fui feliz, tenho sido, continuo, porque a honra de pertencer ao Supremo Tribunal Federal é como disse Ofi Cavalcante, citando Fernando Pessoa, é arrumar as malas para o infinito. Nós não temos nenhum direito a mau humor. Tamanha honra de se vir ao nosso país a partir desta casa de fazer destino, destino nacional. Fazer viagem de alma, e não viagem de ego, porque o Supremo Tribunal Federal interfere mais e mais no curso da vida, como deve ser, como fiel intérprete de uma Constituição concretista. O Supremo está mudando a cultura do país. A partir da Constituição, o que quer essa mudança cultural para melhor? Não é, ministra Carmelucci? Nós somos o quê? Nós somos os guardiões da Constituição, os maiores, os mais altos. e retiramos dessa guarda fiel, fidedigna e restrita, entusiasmada, a nossa própria legitimidade. Porque a Constituição, o ministro Celso de Mello sabe tão bem disso, ministro Gilmar, constitucionalistas que são notáveis, ministra Rosa, ministro Toffoli, a Constituição é o mais legítimo dos documentos jurídicos, dos textos normativos, porque é produto de uma vontade normativa, ministro Fux, ministro Marco Aurélio, ministro Mecim Barbosa, é produto de uma vontade normativa permanente, não transitória, não quadrional, mas permanente, é a vontade normativa da nação brasileira, que é uma só da primeira geração a mais atual, assim como o Rio é um só da nascente à força. E aplicar essa gloriosa Constituição, bem chamada de cidadã por Ulisses Guimarães, num momento de felicíssima inspiração, é a plenitude da nossa realização profissional e cívica. Aplicar a Constituição é uma razão de viver, porque ela é simultaneamente ética, cívica, ecológica e democrática por excelência, tudo permeado do mais depurado, atualizado, o humanismo. Ora, conhecer e trabalhar com Rosa Weber, com Dias Toffoli, com Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, aqui ao lado do nosso procurador admirável da República, Roberto Gugel, trabalhar com Marco Aurélio de Mello, ministro notável, Joaquim Barbosa, também admirável ministro, Carmen Lúcia, amiga querida de uns bons 25 anos, de Lides acadêmicas, Luiz Fux, agregador por excelência, cientista, é uma honra muito grande, eu sou extremamente feliz, mas extremamente feliz, por isso que o tempo passou tão rápido. Dizem que eu sou uma pessoa calma e dizem que isso é uma virtude. Bem, eu não vou fazer auto-lisonja. Se eu tenho um consciente emocional, digamos, razoavelmente bem administrado, é também por efeito de algumas convicções. eu entendo que as nossas rugas aumentam para que as nossas rusgas diminuam. Sempre pensei assim, aprendi com o meu pai, aliás, Rofi, é de doutor Brito, poeta, juiz, não é minha frase de que o juiz não deve impor respeito, o juiz deve impor-se ao respeito. Eu apenas repeti a frase dele. Eu sempre disse para mim que derramamento de bilis e produção de neurônios não combinam. E entendo que é direito, mas direito sagrado, inalienável do juridicionado saber que sua causa está aos cuidados de um juridicionante, de um juiz sereno, equilibrado. Mas os senhores me ajudam muito nisso, muito. olha o quanto eu aprendi na convivência com todos os queridos ministros, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, a partir, volto a dizer, dessa figura altaneira de Roberto Gugel, a seu turno antecedido por dois outros magistrais membros do Ministério Público, Antônio Fernando e o nosso Cláudio Fonteles. e o nosso Cláudio Fonteles. Bem, eu hoje estou sem condições de fazer um discurso com começo, meio e fim, pela emoção de que me sinto possuído, tomado, na verdade, tomado. E concluo dizendo assim, certa feita, perguntaram a Tereza de Calcutá, Madre Tereza de Calcutá, se ela acreditava em juízo final. ela disse, acredito, eu não sei exatamente o que seja o céu, mas acredito em juízo final, numa prestação de contas. E lá, certamente, não me perguntarão quantas ações eu fiz e que tipo de ações, que tipologia de ações eu pratiquei, nada disso. Vão me perguntar o seguinte, quanto de amor você colocou em cada uma das suas ações? E nisso está o diferencial. Eu gosto do que faço e ponho alegria no que faço. Procuro viver em estado amoroso e transmitir esse estado amoroso para as coisas que faço. Por isso que o procurador Roberto Gugel, procurador-geral da República, lembrou um poemeto em que eu digo assim, em tudo que faço, já não faço questão de ser reconhecido. O que eu faço questão é de me reconhecer no que faço. E esse carinho, esse amor, esse entusiasmo, essa alegria no que a gente faz qualifica a atividade da gente. É evidente que qualifica a atividade da gente objetivamente e a atividade assim, alegremente, amorosamente, entusiasticamente praticada, ganha mesmo um plus de qualidade, ganha um tônus diferenciado. Ela se autonomiza da gente a atividade. É como o voo de um pássaro, um pássaro há momentos em que deixa de bater as asas, a gente percebe isso. E, no entanto, faz trajetórias belíssimas de uma suavidade intensa no azul do céu. É porque o voo se personaliza e se aparta do próprio pássaro. O voo é como a atividade da gente, se aparta da gente e, quando a atividade é feita assim, com amor, com carinho, com entusiasmo, se autonomiza, vale por si. e o pássaro entregue ao próprio voo, certamente que percebe que já não é ele, é o voo que imprime direção à trajetória, às asas do pássaro. Bem, muito obrigado a todos que me homenagearam com esta tarde mágica e definitiva para mim. Vou prosseguir com a sessão. Chamo a julgamento em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470 que procede de Minas Gerais e que tem como relator sua excelência o ministro Joaquim Barbosa e como revisou sua excelência o ministro Ricardo Lewandowski, autor, Ministério Público Federal. Réus, 40 réus na origem, hoje o número diminuiu, e cujos nomes já são sobrejamento conhecidos e por isso eu me dispenso da respectiva leitura. Faço retrospecto da última sentada de julgamento e ainda uma vez peço perdão, desculpas aos senhores ministros e a todos os presentes pelo necessário alongado da leitura. Decisão. Concluindo o julgamento com relação a ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal tendo em vista o cometimento do delito de lavagem de dinheiro descrito no item quarto da denúncia, fixou a pena em cinco anos de reclusão e 110 dias multa no valor de cinco salários mínimos cada. Nos termos do voto do relator vencidos em parte os ministros revisou, assim como os ministros o ministro revisou, assim como os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de evasão de divisas, artigo 22, parágrafo único da lei 7492 de 1986, descrito no item oitavo da denúncia, colhidos os votos dos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em três anos e cinco meses e 20 dias de reclusão e 68 dias multa no valor de cinco salários mínimos cada. nos termos do voto do relator. Vencidos em parte os ministros revisou, sua excelência Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Votou o presidente. Concluindo o julgamento com relação ao ministro Marco Aurélio, eu tenho que dar uma satisfação à vossa excelência. Estamos preparando uma súmula, uma síntese de todos os julgamentos. Estamos tentando assim proceder numa tabela bem explicativa, porque a exigência de vossa excelência é procedente de tudo. Precisamos mesmo fazer algo mais sintético, mais claro. Eu apazigo, vossa excelência, quanto ao atendimento dessa sua justa postulação. é importantíssimo, presidente. E devemos contar também com a participação não só do Ministério Público, como também dos senhores advogados. Eu próprio recebi quando cheguei ao tribunal, pouco antes das 14 horas, um quadro de penas, penas já formalizadas. E no tocante a acusada Simone, estou conferindo os dados veiculados pelo advogado que goza de fé pública com os constantes da ata. E os dados são fidedignos. Muito bem. Concluindo o julgamento com relação ao réu Cristiano de Melo Paz, colhido o voto do ministro Dias Toffoli, o tribunal pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei nº 9.613, de 1998, descrito no item 4º da denúncia, fixou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros revisor Ricardo Lewandowski, portanto, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de peculato, artigo 312 do Código Penal, descrito nos itens 3º, 2B e 3.3, a linha C2 da denúncia, o tribunal fixou a pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 199 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada, fazendo-o, nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros César Peluso, o ministro revisor e o ministro Dias Toffoli. E pelo cometimento do delito de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, descrito no item 6º, 1.A, 2.A, 3.A e 4.A da denúncia, o tribunal fixou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada, vencidos em parte, suas excelências, os ministros, revisor, Marco Aurélio e Dias Toffoli, votou o presidente. Com relação ao réu José de Silva de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, descrito no item 2º da denúncia, o tribunal fixou a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão nos termos do voto do relator, votou o presidente. Não participaram da votação, os ministros revisor, Rosa Weber, o ministro revisor, sua excelência, portanto, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, fixou a pena em 7 anos e 11 meses de reclusão e 260 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada, fazendo-o, nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o presidente. Não participaram da votação os ministros Ricardo Lewandowski, revisor e Dias Toffoli. Quanto ao réu José Genuíno Neto, pelo cometimento do delito de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, descrito no item segundo da denúncia, o tribunal fixou apenas a pena em 2 anos e 3 meses de reclusão nos termos do voto do relator. Votou o presidente. Não participaram da votação os ministros Ricardo Lewandowski, revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, fixou a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada nos termos do voto do relator. Vencidos quanto à fixação da pena de reclusão e de multa dos ministros dos ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia e somente quanto à fixação da pena de multa a ministra Rosa Weber e o ministro presidente. Quanto à pena de multa, nós fomos vencidos, ministra Rosa Weber. Eu e Vossa Excelência. O ministro Dias Toffoli declarou a prescrição da pretensão punitiva. A ministra Carmen Lúcia deixou a apreciação da prescrição para outro momento. Não participou da votação a ministra Rosa Weber. Com relação ao réu Delúbio Soares Castro, pelo cometimento do delito de formação de quadrilha, o tribunal fixou a pena em dois anos e três meses de reclusão nos termos do voto do relator. Voltou o presidente. Não participaram da votação os ministros Ricardo Lewandowski, que revisou, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, o tribunal fixou a pena em seis anos e oito meses de reclusão e 250 dias multa, no valor de cinco salários mínimos cada nos termos do voto do relator. Vencidos, em parte, os ministros revisou, sua excelência Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Votou o presidente. Com relação à réu Cátia Rabelo, pelo cometimento do delito de formação de quadrilha, o tribunal fixou a pena em dois anos e três meses de reclusão nos termos do voto do relator. Votou o presidente. Não participaram da votação os ministros revisou, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro, descrito no item sexto da denúncia, o tribunal fixou a pena em cinco anos e dez meses de reclusão e 166 dias multa, no valor de 15 salários mínimos cada. Vencidos, em parte, os ministros revisou, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Votou o presidente. Pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta, o tribunal fixou a pena em quatro anos de reclusão e 120 dias multa, no valor de 15 salários mínimos cada nos termos do voto do relator. Vencidos, em parte, os ministros revisou e Dias Toffoli, que acompanhavam o relator quanto à pena de multa. Votou o presidente. Votou o presidente. E pelo cometimento do delito de evasão de divisas, o tribunal fixou a pena em quatro anos e sete meses, quatro anos e sete meses de reclusão e 100 dias multa, no valor de 15 salários mínimos cada. Nos termos do voto do relator, vencidos, em parte, os ministros revisou, sua excelência Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Votou o presidente. Não participou da votação a ministra Rosa Weber. Na sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna pelo doutor Paulo Sérgio, Abreu e Silva, na sessão do plenário de 8 de novembro, o ministro Joaquim Barbosa esclareceu que a denúncia foi recebida com relação ao réu Rogério Lanza Tolentino por 65 operações de lavagem de dinheiro, tendo sido condenado por 46 dessas operações. Nos termos do artigo 1º, incisos 5º e 6º da lei 9.613 de 1998. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do senhor ministro Ares Brito, plenário 12 de 11 de 2012. Passo a palavra à sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Sr. Presidente, eu prossigo, passo a analisar a situação de José Roberto Salgado. Inicialmente, pelo crime de quadrilha, ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro Dias Toffoli. Entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, a culpabilidade, neste caso, é elevada, uma vez que José Roberto Salgado atuou intensamente, por exemplo, ajudando a fornecer a estrutura empresarial do grupo rural para a consecução dos objetivos ilícitos da quadrilha. Não há dados concretos acerca da sua conduta social e nem da sua personalidade quanto ao motivo do crime em última análise foi a intenção de obter recursos indevidos para o Banco Rural, do qual era um dos principais dirigentes, graças à proximidade conquistada por Marcos Valério junto ao governo federal à época e aos favores ilícitos mutuamente prestados. as circunstâncias, o crime, a quadrilha permaneceu ativa por mais de dois anos, José Roberto Salgado teve participação ativa e não passiva, já que atuou intensamente na simulação de empréstimos formalmente concedidos pelo Banco Rural à empresa SMPIB, à empresa Grafite e ao Partido dos Trabalhadores. As consequências também se mostram desfavoráveis, uma vez que, tendo a quadrilha alcançado um dos seus objetivos, que era a compra de apoio político de parlamentares federais, José Roberto Salgado ajudou nesse liderato e, com isso, ele colocou em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o sistema republicano em contradição aos postulados da Constituição Federal. Eu, em razão dessas considerações, eu fixo a pena-base em dois anos e três meses de reclusão e a falta de qualquer outra circunstância atenuante ou agravante, bem como de causa de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva essa pena de dois anos e três meses de reclusão pelo crime de quadrilha para José Roberto Salgado. Como voto? Cúlio, voto, sua excelência, o ministro revisor Ricardo Lewandowski que estou sendo informado de que, vossa excelência, não tem voto assim como a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia. Por isso, eu colho o voto de sua excelência o ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, a Grécia do Plenário, Lúcia, perguntando o Ministério para os senhores advogados presentes, Sr. Presidente, verifica-se a proporcionalidade e a razoabilidade da fixação que ora o relator propõe na justa medida em que José Roberto Salgado e Cátia Rabelo tiveram uma participação com a mesma expressão significativa no efetivo delito de quadrilha. E, Sua Excelência, o relator propõe exatamente a mesma pena base de dois anos e três meses, tal como fizera em relação a Cátia Rabelo. Por esses fundamentos, eu acompanho, Sua Excelência, o relator. Vossa Excelência, acompanha o relator. Ministro Gilmar Mendes. Também, Presidente. Ministro Marco. Ministro Gilmar. Já votou. Já votou. Acompanho o relator, Excelência. Ministro Celso de Mello. Também, o Sr. Presidente, o relator. Também, eu acompanho, Sua Excelência, o ministro relator, cujo voto, portanto, foi aprovado à unanimidade dos senhores ministros votantes, que tinham voto no ponto. Vossa Excelência, prossegue. Passo ao exame do crime de lavagem de dinheiro. São, foram 46 operações de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva. A pena é de reclusão de três a dez anos e multa, mais de um sexto a dois terços de acréscimo. O julgamento foi unânime neste caso, Presidente. Então, eu entendo que aqui a culpabilidade também se apresenta elevada, uma vez que José Roberto Salgado, na qualidade de um dos principais dirigentes do Banco Rural, atuou intensamente na simulação de empréstimos junto à instituição financeira, não se podendo ignorar o fato de que os valores lavados eram sensivamente elevados, na casa de dezenas de milhões de reais, não há dados concretos sobre conduta social nem da personalidade. Quanto ao motivo do crime, também aqui, foi a intenção de José Roberto de obter recursos indevidos para o Banco Rural, do qual ele era um dos principais dirigentes, graças aos contatos de Marcos Valério com o governo federal da época, e, bem entendido, a troca de favores mútuos entre os membros desses dois núcleos. Circunstâncias, as circunstâncias do ilícito ressalvadas para evitar bis e midem as que constituem elementares do tipo, também se mostram desfavoráveis, uma vez que José Roberto, uma vez que as operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos. Consequências do ilícito são aquelas próprias da espécie delitiva sob enfoque. Quanto à natureza e quanto ao comportamento da vítima, nada há a acrescentar. Então, eu estou fixando a pena base, tendo em vista os elementos, os vetores do artigo 59 do Código Penal e os dispositivos regentes da matéria, dispositivos específicos, eu fixo a pena base em três anos e seis meses de reclusão, mas cem dias de multa. O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de lavagem por si só, não impõe o reconhecimento ao meu sentir do concurso material. Por essa razão, eu aplico o dispositivo do Código Penal pertinente à continuidade delitiva. A acusação em alegações finais pede ainda a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo quarto do artigo primeiro da Lei 9.613 na redação anterior à Lei 12.683 de 2012 dada aspas as circunstâncias de os delitos de lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual haja vista que a denúncia descreveu mais de 60 episódios consumados ao longo do tempo. Fecha aspas. Ocorre que a reiteração de condutas configuradoras de lavagem de dinheiro quando verificada nas mesmas circunstâncias como se dá no caso atrai a regra do crime continuado ou seja o artigo 71 do Código Penal por essa razão no caso sobre pena de visa em Nidem eu não vejo como aplicar suplementarmente a causa especial de aumento de pena cuja aplicação é postulada pelo Ministério Público vejo sim como aplicável o artigo 71 do Código Penal assim a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes ou de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão mais 166 dias multa à base de 10 salários mínimos cada dia multa isso tendo em conta a continuidade deletiva no máximo ou seja dos dois terços a aplique também os dispositivos específicos da lei de lavagem de dinheiro eu fico em primeiro lugar esse valor do dia essa multa tendo em vista o patrimônio declarado por José Roberto Salgado a receita federal de 1 milhão e 800 mil reais e por fim eu aplico a perda em favor da União nos bens direitos e valores objeto do crime bem como do produto de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido com a prática do fato criminoso ressalvado obviamente o direito das pessoas jurídicas de direito público ou privado eventualmente lesadas e em segundo lugar aplico a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da lei 9.613 pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada como voto todos votam nesse item eu queria só um esclarecimento do ministro relator é que a senhora colocou então nós estamos votando em 46 vezes que teriam sido as práticas eu estou aplicando segundo aquela tabela dois terços e fixei a base em 3 anos e meio aumentei 6 meses apenas a mínima apenas com relação a essas práticas por causa dos questionamentos que tinham sido feitos sobre o número de vezes mas então nós estamos a condenação foi com base em 46 vezes sim obrigado ministro Ricardo Lewandowski senhor presidente eu creio que a tarefa de julgar é uma das tarefas mais nobres do ser humano mas também e por esse motivo é uma daquelas atividades que devem ser exercidas com o maior cuidado com a maior parcimônia eu vim preparado senhor presidente para essa sessão com uma dosimetria para este réu José Roberto Salgado equivalente àquela que havia preparado e veiculado para a presidente do banco que é justamente a senhora Cátia Rabelo e recebi no entanto um denso substancioso memorial da defesa e que me obrigou a fazer uma revisita dos autos e debruçar-me com um pouco mais de cuidado sobre a situação deste réu José Roberto Salgado vice-presidente do Banco Rural e depois deste reler dos autos e depois de rever o voto e depois de meditar sobre a dosimetria que tinha preparado imaginei e mais do que isso cheguei à convicção de que incorri em erro senhor presidente incorri em erro porque a situação da ré Cátia Salgada Carlos Salgado Cátia Rabelo perdão Cátia Rabelo porque eu tinha esse lapsos língu isso justifica porque identifiquei a situação dos dois no primeiro momento mas a situação da ré Cátia Rabelo é distinta da do senhor José Roberto Salgado ora em julgamento quando proferiu o voto no que tange a dosimetria de Cátia Rabelo evidenciei um fato que me pareceu extremamente importante que era a estreita vinculação desta senhora que exercia a importante função de presidente desta instituição financeira de Minas Gerais conhecida tradicional que era exatamente a de manter contatos políticos com os setores do governo intermediados pelo senhor Marcos Valério e com outros autores do cenário político governamental isso está expresso nos autos também fiz menção a esses contatos em meu voto de mérito mas revendo a situação de José Roberto Salgado senhor presidente eminentes pares eu verifiquei que José Roberto Salgado é um técnico do banco é um funcionário de carreira do banco que pouco a pouco foi galgando os vários escalões da hierarquia daquela instituição financeira inclusive ocupando cargos no exterior até chegar a esse relevante esse importante cargo de vice-presidência do banco ocorre que este réu contrariamente ao que ocorreu com a Cátia Rabelo não manteve nenhum contato externo de natureza política era um técnico praticou crimes praticou errou sem dúvida nenhuma errou claudicou como gosta de dizer o eminente magistrado e ministro Marco Aurélio claudicou em seu proceder claudicou mas a sua culpa a intensidade de seu dolo é distinta daquela da ré Cátia Rabelo portanto por via de consequência é preciso aplicar-lhe uma pena um pouco mais mitigada e uma pena que tenha correspondência com a sua responsabilidade nos fatos eu refletindo bastante sobre aquilo que se contém nos autos e mais uma vez e o juiz precisa estar aberto aos apelos da defesa porque a defesa ela exerce um papel importantíssimo como baluarte dos direitos fundamentais inscritos na constituição o advogado é aquele que está mais próximo dos fatos é aquele que muitas vezes tem conhecimento maior do que se contém nos autos do que o próprio juiz então penso eu senhor presidente que não há mal nenhum e até recomendável que o juiz até a undécima hora reformule o seu juízo a sua sentença os seus votos para chegar o mais próximo possível da justiça senhor presidente é o que eu vou procurar fazer neste caso embora a defesa tenha pleiteado a pena mínima penso com a devida vênia tal não é possível é preciso a meu ver dosá-la um pouco acima do patamar inferior previsto na lei para os distintos crimes mas não com a mesma intensidade que fizemos com relação a ré Cátia Rabelo então examinando novamente aquilo que se continha e agora se contém no meu voto eu verifico que o réu não possui antecedentes criminais é verdade que existem ocorrências policiais e até judiciais mas todas elas constituem desdobramentos dos fatos que se contém nestes autos mesmo os processos administrativos que eventualmente correm ocorriam com relação a este réu e a outros executivos do banco rural estão de uma forma ou outra vinculados a estas irregularidades ou mais do que irregularidades a estas ilegalidades que foram denunciadas pelo eminente procurador-geral da república que antecedeu ao nobilíssimo doutor Roberto Gurgel que ora exerce esse importante cargo então o réu não possui antecedentes criminais por outro lado não há nos autos e o juiz não pode fazer insisto sempre nisso nenhuma consideração para efeito da sentença da decisão ou mesmo da dosimetria pode fazer nenhuma alusão àquilo que esteja fora dos autos isso não interessa então um dos itens um dos requisitos do artigo 59 diz respeito justamente a conduta social e a personalidade do réu mas nada há nos autos que permita que façamos um juízo sobre esses dois aspectos da vida deste réu de outra parte as circunstâncias e os motivos dos crimes também não revelam nenhuma excepcionalidade claro que são crimes graves mas é por isso que já são apenados com sanções com reprimendas graves pelo legislador as consequências e a culpabilidade do réu no entanto a meu ver autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal um pouco acima do mínimo legal pelos motivos aos quais farei alusão eu recordo senhor presidente que José Roberto Salgado era diretor justamente do comitê de prevenção a lavagem do dinheiro mas este comitê jamais informou os indícios de lavagens ao banco central e isto não só consta dos autos mas consta mesmo de um depoimento prestado em juízo por uma testemunha que é Carlos Roberto Sanches Godinho que era gerente de compliance do banco rural essa testemunha tanto quanto controvertida como nós lembramos por quanto ele era acionado pelo banco e por sua vez acionava o banco judicialmente não só na área cível como também na área trabalhista mas o fato é que este Carlos Godinho prestou um depoimento em juízo e que deve ser levado em consideração para alguns efeitos notadamente eu levo em consideração para efeito da dosimetria da pena aqui transcrevo um trecho longo mas não é o caso de ocupar o tempo precioso desta colena corte para dar todos os detalhes deste depoimento que é talvez um dos depoimentos mais longos que se contém nos autos mas quando o representante do Ministério Público pergunta ao senhor Godinho o seguinte em relação ao relatório conheça o seu cliente as operações de Marcos Valério especialmente a SMP e B a grafite elas apareceram aí diz o senhor Carlos Godinho a SMP e B aparecia de 2003 para cá todos os meses a grafite aparecia algumas vezes e a DNA uma ou duas vezes aí pergunta o representante do Ministério Público o senhor mencionou que esse relatório conheço o seu cliente era enviado para um diretor que diretoria era essa quem era o diretor aí diz Carlos Godinho o seguinte o diretor responsável pela região na época era Nélio Brant era um diretor estatutário que englobava as agências de Belo Horizonte parecer dele era encaminhado à diretoria do banco para poder discutir se aquele cliente era informado ao Banco Central ou não desde que essa resolução entrou em vigor só para ressaltar o Banco Central chamou a atenção do Banco Rural que nunca tinha informado ninguém com indícios de lavagem de dinheiro então depois de uma inspeção globalizada eles recomendaram que o banco tinha de informar mesmo assim essas operações que apresentaram os indícios não foram informadas aí pergunta novamente o representante do Ministério Público do diretor Nélio Brant ele enviava para alguma diretoria específica aí diz o senhor Carlos Godinho para a diretoria responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro perante o Banco Central porque a circular 2852 define que o banco tem de definir um diretor estatutário para ser penalizado e responsável por qualquer problema em relação à lavagem de dinheiro esse diretor na época era o José Roberto Salgado que em 2004 saiu e entrou a Iana Tenório no caso específico continua este depoente essas operações foram expurgadas dos relatórios semestrais que ficavam à disposição do Banco Central por cinco anos isso se encontra as folhas de 19.979 a 19.987 do volume 83 e aí senhor presidente eu verifico que no relatório de análise dessas operações os técnicos do Banco Central ainda fizeram a seguinte anotação em reunião realizada com a instituição em 17.06.2005 claro que ex post facto depois dos fatos mas era uma reunião de avaliação dos responsáveis pela fiscalização do Banco Central relativamente a todas as instituições financeiras do Brasil especificamente do caso do Banco Rural e disseram que essa reunião foi realizada com o senhor Roberto Salgado e este reconheceu a fragilidade do crédito após os recentes acontecimentos envolvendo as empresas do grupo ex-sócio portanto digo eu a partir desse relatório que a participação de Roberto Salgado nos fatos está comprovada a sua responsabilidade está a meu ver bem evidenciada e isto também depois ficou corroborado por um depoimento que este mesmo Carlos Godinho prestou à Procuradoria da República as folhas 4.793 também depois dos fatos evidentemente quando foi perguntado e ele diz entre aspas o seguinte que a classificação do rating incumbia ao serviço de assessoria de crédito subordinada ao diretor estatutário Wellerson Antônio da Rocha o qual por sua vez se reportava ao vice-presidente operacional José Roberto Salgado então eu digo que essa classificação enganosa dos riscos das operações inclusive das renovações das quais o senhor Roberto Salgado participou demonstram que o que se buscava era dissimular a real situação financeira ostentada pela instituição que em razão disto do não da não classificação correta do risco deixou de provisionar o valor correspondente aos empréstimos e as suas renovações em seu balanço e desta forma ficou mascarada a real situação do banco perante não apenas o banco central mas toda a coletividade sobretudo perante os acionistas e investidores que se viram prejudicados com relação a isto o senhor José Roberto Salgado ele confessa mas a defesa também não nega isto que ele participou de um dos empréstimos sim diz ele de seu depoimento que das operações de crédito realizadas pelas empresas vinculadas ao senhor Marcos Valério ou seja SMPIB e Grafite participou apenas da concessão do primeiro empréstimo para Grafite a folhas 4.470 a 4.478 volume 20 e aí o senhor José Roberto Salgado isso consta do laudo de exame contábil 1666 2007 do Instituto Nacional de Criminalística que está as folhas 81 a 173 do volume 143 dos apensos participou das quartas e quintas renovações de empréstimos em 29 de 6 2004 e 15 do 10 2004 para SMPIB das quartas e quintas renovações dos empréstimos em 15 do 10 2004 e 24 do 3 2005 para Grafite participações e da quarta sexta oitava nona e décima renovações para o PT em 21 do 5 2004 29 do 11 2004 21 do 1 2005 4 do 3 2005 3 do 6 2005 isso é admitido pela defesa mas a defesa a meu ver com correção mostra que na verdade aí na função de vice-presidente estava dando apenas sequência a operações já iniciadas e que enfim não eram de sua responsabilidade pelo menos do ponto de vista original eu faço várias outras considerações em que mostro o nexo entre a atuação deste réu Roberto Salgado com os resultados ilícitos enfim as ações ilícitas que foram perpetradas no banco foi fartamente apontado me dispenso de renovar enfim as observações que já fiz no voto de mérito aos diversos laudos que constam dos autos mas há um outro dado que me parece que milita em desfavor do réu é o fato de ter aceitado aquela sessão fiduciária em garantia de direito relativa contra o contrato de prestação de serviço do dna e o banco do brasil que era legalmente inválida porque se exigia anuência dos contratantes para sua utilização como garantia e essa era uma formalidade que não foi observada e vossas excelências se lembram bem deste fato isto ocorreu também com relação ao empréstimo que foi feito a grafite e aí nós temos sim um depoimento do réu José Roberto Salgado no inquérito policial mas devidamente assistido por seu advogado e esse depoimento está confortado por outros dados que foram colhidos na fase judicial mas esta expressão esta frase esta manifestação de vontade do réu se encontra na página 4.470 4.478 do volume 20 em que ele diz olha que entretanto a operação de crédito com a grafite foi implementada de forma diferente da proposta pelo diretor de crédito ou seja não foi exigida a anuência do banco do Brasil para a cessão do crédito garantidor da operação portanto vejam eu tenho impressão que isto já foi até mencionado pelo relator com relação a Correia Cata Salgado algumas operações se não a maior parte delas mas esta especificamente foram realizadas mesmo tendo um parecer negativo da área técnica do banco portanto me parece e tem outras considerações que faço aqui me parece que a responsabilidade do réu é muito clara no caso também a sua a sua a sua a sua culpa um pouco acima do normal e vou então aqui a dosimetria peço um minuto de paciência senhor presidente porque eu refiz a dosimetria me ajuda aqui acho que aqui aqui não não Obrigado. Agora, se a V. Exª prefere, enquanto a V. Exª localiza, eu ouço a ministra Rosa Weber. Não, porque o voto do revisor vai balizar para balizar. Então, está bom. Presidente, é que eu estou num contínuo fazer e refazer os cálculos e tenho aqui exatamente estimulado, inclusive, pelas observações dos colegas e tudo mais. Bem, eu vou me valer... Obrigado. 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 Senhor presidente, eu tenho aqui o meu manuscrito, porque fiz de última hora, mas a minha diligente assessoria já me mandou pela internet e vou conferindo com aquilo que fiz aqui no meu manuscrito. Então, senhor presidente, nós estamos na lavagem de dinheiro, não é? Isso. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, José Roberto Salgar. Então, senhor presidente, em relação ao delito de lavagem de capitais previsto na Lei 9.603, 98, cuja reprimenda culminada é reclusão de 3 a 10 anos, fixo a pena base 6 meses acima do mínimo legal, portanto, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, para chegar ao patamar na pena base de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 11 dias multa, de forma, portanto, proporcional. Na segunda fase da fixação da pena, observo que não existem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer o réu, motivo pelos quais a sua sanção deve permanecer na segunda fase, neste primeiro patamar, de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 11 dias multa. Na terceira e última fase, senhor presidente, da dosmetria, inexistente qualquer causa de diminuição, mas presente a causa genérica de aumento da pena previsto no artigo 71 do Código Penal, exaspero em um terço esta pena, tendo em conta o número de lavagens que lhe podem ser imputadas. E chego ao piso de 4 anos, ou na verdade, ao teto de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 14 dias multa, sanções que tornam definitivas para este crime. E, nesse aspecto, senhor presidente, eu quero fazer uma observação, na esteira daquilo que foi levantada pela eminente ministra Carmen, com relação ao número de lavagens que são imputadas ao réu neste caso. A denúncia fala em 48 lavagens, não é? 46. 46. 46. 48? 6. 46. 46 lavagens. Mas o memorial do advogado que acabo de receber, ele acaba fundado em dados concretos, fazendo menção a dados do próprio processo, reportando-se a folhas, notas de rodapé e datas, ele demonstra que a participação do réu, que pode ser tida como comprovada, diz respeito a apenas cinco lavagens. Portanto, me parece que a fração máxima de dois terços não pode ser aplicada, no caso, essa dosimetria que temos utilizado aqui neste plenário, quando o número de práticas delitivas ultrapassa uma determinada quantidade. E, por essa razão, então, estou me mantendo em um terço. E assim, senhor presidente, para este crime, e acho que isto é suficiente para a prevenção e repressão deste delito, no caso do presente réu, a pena que eu fixo é de quatro anos, oito meses de reclusão, mais 14 dias multa, já levando em conta a continuidade delitiva, também reconhecida pelo eminente relator. É como voto, senhor presidente. Obrigado, excelência. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, trata-se do crime de lavagem de dinheiro. Eu estou acompanhando o relator e revisor quanto à pena base, três anos e seis meses. Também estou exasperando, agora não como relator, e sim como revisor, em apenas um terço, observando o critério que também tem que seguir com relação a Cristiano Paz e Ramon Rollerbacher. Por essa razão, senhor presidente, a minha pena final é de quatro anos e oito meses de reclusão. E quanto à pena de multa, eu peço venho ao revisor para acompanhar o ministro relator, como também fiz na outra oportunidade. Quatro anos e oito meses de reclusão, como vossa excelência, a quem também acompanhei no caso de Cristiano e de Ramon Rollerbacher. Obrigado, vossa excelência. Ministro Luiz Fux, colho o voto. Senhor presidente, é evidentemente que eu não estou me afastando das premissas já assentadas pelo plenário quando da condenação e da fixação da culpa desse réu. Eu verifico que, na parte cognitiva, foi assentado que a importância da sua atuação foi similar à importância da atuação de Cátia Rabelo. Entendo que, também, nesse particular, quer dizer, só nesse particular, se aplica aquela máxima que dirige a aplicação da lei, que ob é adem rácio e ob é adem disposício, onde, à mesma razão, aplica-se o mesmo dispositivo. As circunstâncias judiciais são negativas e, observa, vossa excelência, que a inclusão é de três a dez anos. E o eminente relator aumenta apenas de seis meses essa pena, tendo em conta as circunstâncias judiciais negativas. Então, a pena é de três a dez anos e o relator aumenta de seis meses, ou seja, apenas seis meses nesse limite mínimo e no limite máximo, que denota a total razoabilidade dessa fixação. Por outro lado, senhor presidente, a ministra Rosa, agora, apesar de ter divergido na multa, acompanhou na continuidade delitiva, porquanto o plenário assentou, pelo menos por maioria, que a continuidade delitiva inibiria a causa de aumento e, pelo número de vezes, temos aplicado esse critério objetivo dos dois terços, que resulta exatamente numa sanção de cinco anos e dez meses, que, aliás, não é muito diferente das sanções que chegou aqui. Mas aqui são os critérios que eu também tenho adotado. Então, por essa razão, a minha fixação se aproxima mais da fixação da pena pelo relator, por isso que eu o acompanho integralmente. Obrigado, boa excelência. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, em relação à pena restritiva de liberdade, tanto na pena base quanto em relação à continuidade, é exatamente idêntica ao do revisor. Quanto à multa, eu peço ver no revisor para acompanhar o relator. E aqui eu gostaria, senhor presidente, de nesta oportunidade, não é a primeira vez que eu acompanho o relator quanto à multa e acompanho o revisor quanto à pena restritiva de liberdade. A sociedade, de há muito, critica a pena restritiva de liberdade. Nós tivemos, e hoje estão nos jornais, declaração do ministro da Justiça. O Poder Judiciário tem aplicado muito pouco as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. O ministro Gilmar Mendes, quando esteve à frente do CNJ, fez um levantamento e identificou, me corrija, ministro Gilmar, se eu estiver errado, mais de 20 mil cidadãos brasileiros que cumpriam pena restritiva de liberdade de maneira ilegal. Seja porque foram recolhidos provisoriamente e o processo foi esquecido, seja porque a ação transitou em julgado e a execução não foi acompanhada. Tive a oportunidade de dizer em alguns eventos públicos que foi, naquela oportunidade, a maior política pública de direitos humanos a desenvolvida pelo ministro Gilmar Mendes em relação àquele procedimento do CNJ de apurar as prisões brasileiras. Mas em relação às penas pecuniárias, senhor presidente, quando eu estive à frente da Advocacia Geral da União, eu criei o núcleo de defesa da probidade administrativa e de recuperação dos valores que foram desviados. E em poucos anos, e em poucos anos, já foram bilhões, não foram milhões, ministro Marco Aurélio, que foram recuperados, executando as decisões do Tribunal de Contas da União, executando as investigações administrativas feitas pela Corregedoria Geral da União, instituída no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não existia antes. Já ouvi leituras dizendo que o pedagógico é colocar as pessoas na cadeia, o pedagógico é recuperar os valores desviados. Muitas vezes, no cálculo custo-benefício, o cidadão pode levar, vale a pena passar algum tempo na cadeia pelo custo-benefício que eu vou ter, porque depois eu vou usufruir dos meus valores auferidos ilicitamente. Estou aqui a justificar, senhor presidente, nobres colegas, as razões pelas quais eu tenho no que diz respeito às penas recitivas de liberdade, tendo uma visão, digamos, sem medo, sem medo de dizer o que eu penso, mais liberal. E vamos dizer, mais contemporânea, porque prisão recitiva de liberdade combina com o período medieval a partir da qual ela foi instituída. Vamos a Foucault, que ele dirá o porquê que foi instituída a pena recitiva de liberdade. Vamos ser contemporâneos. É por isso que, no que diz respeito às multas, eu tenho sido... Quem mais tem acompanhado o relator? Tem acompanhado o relator. Minhas multas até ficam acima, algumas vezes, daquelas que o eminente relator estabeleceu. Mas temos que cobrar multas daqueles que realmente agiram com o intuito de solucupletar diante de tudo aquilo que foi debatido nesse processo. As penas restritivas de liberdade que estão sendo impostas nesse processo não têm parâmetros contemporâneos do Judiciário brasileiro. Em relação às penas de multa, também não têm. Mas eu estou acompanhando o eminente relator porque é um divisor de águas. Temos que realmente aprofundar isto. Aquele que comete um desvio com o intuito financeiro. E de tudo o que foi colocado aqui, o intuito final era um intuito financeiro. Não era violência, não era tentar contra a democracia, porque a democracia brasileira é muito mais sólida do que isso. Não era tentar contra o Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito é muito mais sólido do que isso. Era, partindo da premissa de tudo o que foi colocado, em muitos pontos fiquei vencido. Era o vil metal. Que se pague com o vil metal. Sr. Presidente, nas multas, eu peço o veneno ao revisor para acompanhar o relator. O relator. E temos que repensar o que estamos a sinalizar para a sociedade brasileira em termos de cumprimento de pena. Crimes contra o ser humano são apenados, volto a dizer o que eu já disse aqui outro dia, com penas mais leves do que essa em termos de restrição de liberdade. Pessoas que não são violentas. Vamos e venhamos. Pessoas que não agridem o ser humano, do ponto de vista da violência real. Temos aqui uma banqueira condenada. Como foi dito, uma bailarina. Que ameaça real essa pessoa traz à violência da convivência humana. A filosofia da punição daquele que comete um delito está em debate na sociedade contemporânea há muito tempo. E por que não colocar aqui nesse julgamento também que este parâmetro de um julgamento no ano de 2012 não é um parâmetro da época de Torquemada? Da época da condenação fácil à fogueira? Eu fico pensando, senhor presidente, temos aqui pessoas que desde 2006 não têm condições de sair à rua. Tivemos ministros que foram agredidos em razão dos seus votos. Tivemos advogados de defesa que foram agredidos na sociedade em razão da defesa daquilo que é a defesa da sociedade. Em que época nós estamos vivendo? Temos que repensar isso. Estamos aplicando a lei. Ninguém aqui está deixando de aplicar a lei diante da sua ótica, diante da sua visão. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou aqui a refletir não sobre o passado. Estou aqui a ponderar sobre todo o significado de tudo quanto já ocorreu. E os efeitos simbólicos disso. Aliás, Castoriades, um crítico a Marx à esquerda apontou isso. O quanto o simbólico passa a preponderar na sociedade contemporânea e ó que ele escreveu isso já não é tão contemporâneo assim. O que o simbolismo vale para hoje? Dentro da minha filosofia, dentro da minha ótica, senhor presidente, para mim pesa mais os efeitos pecuniários do que os efeitos restritivos de liberdade e ponderam a Corte para refletir sobre isso. Por isso, senhor presidente, concluindo esse voto, eu acompanho o revisor quanto à pena restritiva de liberdade e o relator quanto à pena de multa. Obrigado, boa excelência. Senhor presidente, me permite uma brevíssima palavra com relação à pena de multa apenas? Eu já veiculei o meu pensamento e a minha intenção de reformular o meu voto quanto à pena de multa, a pena pecuniária, a pena pecuniária. Hoje, nós sabemos, e não era assim no passado, porque quem não pagava a pena de multa no campo penal estava sujeito, inclusive, a um constrangimento em sua liberdade corporal. Mas houve uma alteração legislativa. Hoje, essa pena pecuniária tem um caráter, ao meu ver, uma natureza eminentemente fiscal, tanto é que, se não for paga, ela é inscrita na dívida ativa, executada pela Fazenda Pública, com a possibilidade, inclusive, de penhora de bens. eu estou disposto a reajustar o meu voto, porque eu tenho feito a dosmetria da pena pecuniária segundo os critérios tradicionais, os quais aprendi e vim aplicando ao longo da minha vida de magistrado, mas penso também que nós precisamos refletir sobre ela, valorizar a pena pecuniária, mas ocorre que eu ainda não encontrei data vênia um critério objetivo, pelo menos nestas penas que foram fixadas aqui nesse plenário. Se nós pudermos chegar, e digo isso com todo respeito, a uma pena pecuniária, baseada em critérios objetivos, que é que surgem dos autos, baseados, quiçá, no patrimônio do réu, eu estarei pronto para aderir, inclusive, para que nós tenhamos uma uniformidade de entendimento e até para que nós possamos transmitir esse nosso entendimento à magistratura brasileira, para que essa possa, com tranquilidade, basear-se nestes requisitos que a Suprema Corte estabelece. Mas, nesse aspecto, senhor presidente, eu quero ainda veicular mais uma preocupação minha com relação a algumas penas pecuniárias que têm sido fixadas, no que tanja alguns réus, a nossa Constituição é absolutamente expressa e taxativa no sentido da proibição do confisco. Nenhuma multa neste país, nenhuma sanção pecuniária, seja ela de caráter administrativo, seja ela de caráter tributário, seja ela de caráter penal, pode ter o caráter de confisco. Então, se nós pudermos chegar a um denominador comum, senhor presidente, eu estarei pronto a aderir, eu endosso as palavras do iminente ministro Dias Toffoli no que diz respeito à necessidade de revalorização das penas pecuniárias, até como alternativa em determinados casos à pena restritiva de direito, à pena restritiva de liberdade, à pena corporal, que é a última rácio do jus perseguente estatal. Obrigado, senhor presidente. Ministra Carmen. Presidente, eu, como ministro Lewandowski, também avaliei o que foi trazido pela defesa de José Roberto Salgado em memorial, no sentido de que não teriam sido 46 atos de lavagem de dinheiro, mas apenas 5, que era diferente de toda sorte do que eu tinha no meu voto. Entretanto, eu verifiquei que, na primeira parte que nós conhecemos, houve unanimidade quanto a condenação se fizesse com base em 46 atos. portanto, sem embargo, de eventualmente até rever todo o processo, até porque recebi isso hoje, eu vou manter o que foi antes levado em consideração para fins da condenação e, neste caso, acompanhar o relator, uma vez que a pena por ele fixada, a pena base é a mesma, e a pena por ele fixada tem como parâmetro quanto a continuidade delitiva, rigorosamente, essas 46 práticas. Como eu disse, vou até rever tudo o que foi feito, mas estou levando em consideração o voto que proferi, acompanhando quanto da primeira fase, na fase em que estávamos julgando os fatos e as imputações que tinham sido realizadas. E, neste sentido, portanto, voto para acompanhar o relator. Como vota o ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu também, em relação, inclusive, a outra discussão que nós tivemos de Rogério Tolentino, também, essa questão foi suscitada quanto à participação e também como a... e nós vamos fazer a verificação e o relator esclareceu que a votação tinha sido nesse sentido e, por isso, a parte dispositiva assim rezada. Uma do que sei por acaso nós viemos a rever, temos que revolver todas essas questões e o mesmo... Reserva este direito. Vale também para este caso e, claro, se for o caso, nós devemos fazer a revisão. Mas a mim me parece que, tendo em vista exatamente a pena mínima indicada no próprio texto, a pena base adotada pelo relator parece adequada. E, quanto ao aumento, isso foi suscitado aqui a partir da necessidade de se ter alguma congruência e alguma coerência, o ministro Celso trouxe, então, aquelas considerações da jurisprudência do STJ e também da nossa jurisprudência, não é? E nós, então, fixamos que, a partir de um dado número, a partir de seis, nós, então, adotaríamos a elevação mais significativa. Por isso, a mim me parece que devemos manter essa coerência e, claro, se for o caso, eu acho, como o ministro Lewandowski acaba de apontar, se houver incongruências, nós devemos proceder a essa necessária revisão. Nós já percebemos que aqui ou acolá, em função dos critérios dispares adotados, eventualmente, do relator ou do revisor, nós temos produzido, talvez, algum tipo de incongruência ou incompatibilidade, teremos que, eventualmente, fazer esse exame, afinal. claro, sem dúvida nenhuma, ninguém gosta, certamente eu não tenho o menor prazer em aplicar pena de qualquer sorte, muito menos pena restritiva de liberdade. Por outro lado, eu também louvo as palavras do ministro da Justiça, preocupado agora com o sistema prisional. Eu só lamento que ele tenha falado só agora, porque, de fato, esse é um problema conhecido desde sempre. É uma questão realmente muito séria e nós temos realmente uma grande responsabilidade nessa temática. Como disse o ministro Dias Toffoli, nós temos aí, realmente, um inferno nos presídios. Nós temos 500 mil presos, 250 mil presos provisórios e aí não dá mais para a Justiça dizer que não tem nada com isso. A toda hora nós estamos decidindo nas turmas as questões de excesso de prazo. Nós estamos nos manifestando em relação a isso. Por quê? Porque a Justiça não consegue julgar no tempo adequado essas questões. Nós temos 70 mil presos, pelo menos, em delegacia e aqui há uma grande responsabilidade de todos os governos, portanto, estão presos ilegalmente, há binícios, estão presos ilegalmente e aí não há recursos para fazer presídios e todas as dificuldades em torno desse assunto. Todas as reportagens que são divulgadas, nós tivemos casos, na minha gestão do CNJ, nós tivemos casos de presos, o caso do Pará, que estavam passando fome. Recentemente foi revelada situação de presos em situação de absoluta promiscuidade na Paraíba, mas as notícias que vêm também de outros estados, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, em Suma, não são melhores. De modo que, talvez, esse julgamento, em função de sua repercussão, esteja também contribuindo para essa reflexão. E é preciso, realmente, que o governo federal tenha consciência de que tem que participar desse debate sobre segurança pública, porque ele dispõe de recursos, porque ele dispõe de todas as condições e tem a missão de coordenar. É fundamental, então, que ele participe desse. Eu me lembro que a toda hora se anuncia, por exemplo, liberação de recursos para construção de presídios e logo em seguida vem um contingenciamento. Em suma, isso não foi prioridade e por isso também nós temos esse estado de caos. Concordo que essa questão deve ser discutida. Agora, nós temos uma definição que o próprio texto legal, no caso o Código Penal, adota para esses crimes. O que nos cabe nesse limite é fazer a adequada individualização, que nós chamamos de dosimetria, a partir da referência legal. De modo que, fazendo essas ressalvas e fazendo essas observações, eu acompanho o relator, presidente. A excelência acompanha o relator, colho o voto de sua excelência, o ministro Marcos. Presidente, o julgamento de ação penal em colegiado, considerada competência originária, é muito complexo. e é mais complexo ainda e os quatro meses de sessões, sessões em número maior do que normalmente realizava o tribunal, bem revela o que estou lançando, tendo em conta a via atrativa que eu próprio não admito, já que continuo convencido de que a competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e legislação comum, como é o Código de Processo Penal, não pode estendê-la. Tenho para mim, presidente, que até mesmo não poderíamos estar a julgar esta ação se, numa visão prognóstica, aqueles três que realmente detêm a chamada prerrogativa de serem julgados pelo Supremo tivessem renunciado aos mandatos e antes até mesmo de o processo ter entrado em pauta. Também ouso dizer que talvez com este julgamento e as consequências nós tenhamos uma evolução normativa para afastar-se a prerrogativa de foro. E é bom que isto ocorra porque, a meu ver, será mais concentrâneo com os ares constitucionais próprios a carta de 1988, oportunidade na qual nós passamos de um regime de exceção para um estritamente democrático. E continuo acreditando que este julgamento ainda promete. Promete muito em termos de desdobramentos, promete muito considerada complexidade ainda grande para chegar-se ao veredito final. O tipo presidente, o crime, para o crime, está previsto um piso de três anos e três a dez anos de reclusão. E essa benção que a fixação pelo julgador ocorre diante das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Estas, no caso, elas se mostram realmente negativas. Daí, relatou e revisou, e não há divergência até aqui, terem acrescentado ao piso seis meses presentes essas circunstâncias. Agora, presidente, continuo convencido de que a operação própria ao crime continuado, ao instituto do crime continuado, não integra e, portanto, é inconfundível o critério trifásico previsto no Código Penal. e aí não cabe confundir algo que diz respeito à fixação da pena indispensável para depois chegar-se à fase subsequente da definição do crime continuado e que se mostra prejudicial ao acusado com um benefício decorrente da conclusão do crime continuado. Penso que cabe observar a causa de aumento prevista no parágrafo quarto do artigo primeiro da lei 9.613 de 98 sem que se possa falar e eu tenho proclamado justamente isso que o direito penal é avesso à sobreposição sem que se possa cogitar de sobreposição pela ordem natural das coisas dos institutos e o direito é orgânico primeiro se fixa a pena e aí temos a pena base na fase subsequente a consideração de atenuantes e agravantes e na fase final podendo a pena ficar aquém do piso ou acima do teto as causas de diminuição e aumento da pena por isso eu tomo a pena base de três meses três anos seis meses e aplico aplico observo a causa de aumento de um terço prevista no artigo primeiro parágrafo quarto da lei de regência da lavagem de dinheiro chegamos presidente a continuidade delitiva e meu voto nessa parte por isso é que o julgamento promete e a beleza da deliberação está justamente nisso é um voto quanto a continuidade delitiva apenas preparatório por que preparatório porque tal como fiz relativamente ao dito núcleo operacional devo considerar não crimes idênticos para a continuidade delitiva mas crimes da mesma espécie e de início de início não há comprometimento maior estou a refletir sobre a matéria surgem como crimes da mesma espécie ante o entrelaçamento dos fatos ante o os o objeto protegido que é a administração pública gênero ante o elemento subjetivo das diversas espécies criminosas a lavagem de dinheiro a gestão fraudulenta e a evasão de divisas por isso é que neste primeiro passo considero a percentagem e não posso evidentemente colocar na cadeia a pessoa jurídica e Zé Salgado se mostrou administrador da pessoa jurídica considero nesse primeiro passo as práticas delitosas sob o ângulo da lavagem tal como sinalizadas pelo relator e por isso observo sem prejuízo do exame do grupo criminoso em termos de tipos os três tipos referidos sem prejuízo desse exame observo a percentagem dois terços quanto a multa é pena prevista na constituição federal e a disciplina está na lei e creio que vou divergir do revisor não cabe transportar para o campo penal a teoria do confisco próprio ao direito tributário e já se disse na visão leiga que a parte mais sensível penso que não é até mesmo diante das palavras do nosso ministro da justiça a parte mais sensível do corpo humano é o bolso acompanho o relator relativamente à multa reafirmando que me reservo o direito de abordar o que assentado quanto aos três crimes em relação aos quais nós estamos agora a fixar pena sob o ângulo da continuidade delitiva agrupando-os e até mesmo para fazer isso porque se tendo quanto aos crimes penas diversas se considera para a majoração prevista no 71 do código penal a pena mais grave e temos que conhecê-las agrupando esses crimes e chegando a um resultado que se mostre querido pelo código penal presente a continuidade delitiva é como voto acompanhando nesse início e não é definitiva a minha fala presente repito ressalvo bem a matéria continuidade delitiva acompanhando o relator exceto quanto a causa de aumento que majora e aí de 3 anos e 6 meses chegou a 4 anos e 8 meses posteriormente já que a base é maior para considerar se os 2 terços da continuidade a pena alcança 7 anos 9 meses 10 dias mas a pena que fixo de forma provisória porque vou reexaminar com muita atenção até mesmo presente o princípio da razoabilidade o agrupamento dos crimes sob o ângulo da continuidade como voto o ministro Celso de Mello senhor presidente eu tenho para mim com toda a vênia que a resposta penal proposta pelo eminente ministro relator mostra-se adequada revela-se proporcional e apresenta-se razoável em tudo compatível com a exigência legal constante do artigo 59 do código penal brasileiro que identifica no processo de fixação da pena a necessidade de o Estado fazer concretizar as múltiplas funções inerentes à sanção penal notadamente a reprovação do crime a prevenção geral e a prevenção especial em face da prática delituosa e também a ressocialização do condenado a definição pelo eminente relator da pena base consideradas as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do código penal legal a definição a definição dessa pena base em seis meses além do mínimo legal abstratamente culminado para o grave delito de lavagem de dinheiro mostra-se impregnada e obediente ao critério de razoabilidade de outro lado senhor presidente tendo em vista o que constou da parte dispositiva do voto do eminente ministro relator que prevaleceu na fase de cognição tal como aqui já foi acentuado a partir do voto do eminente ministro Luiz Fux considerado o teor considerado o teor dessa parte dispositiva que reconheceu a existência de múltiplas infrações penais totalizando 46 a mim me parece que a utilização daquele critério objetivo que tem sido prestigiado pela jurisprudência dos tribunais em geral critério que considera exatamente a quantidade de crimes para efeito de exasperação penal na hipótese da continuidade delitiva a mim me parece que a exasperação no limite máximo mostra-se perfeitamente harmônica com o que estabelecem tais critérios objetivos fundados na experiência jurisprudencial dos tribunais de outro lado senhor presidente também a estipulação da sanção pecuniária da pena de multa da multa penal mostra-se igualmente adequada e pautada por um critério legal um critério também de índole objetiva consistente na situação no reconhecimento da situação econômica do réu consistente no reconhecimento da situação econômica do réu e esse é um parâmetro básico que há de ser observado e que tem sido observado e que foi observado no caso ora em exame e tão importante é esse parâmetro objetivo a situação econômica do réu que a própria legislação penal permite até que se triplique que se multiplique o valor máximo da pena de multa se se entender que ela poderá resultar ineficaz ineficaz no que se refere às funções inerentes à sanção penal a sanção penal não importa ser privativa de liberdade ser meramente restritiva de direitos ou se de índole pecuniária ela possui e ninguém pode ignorar esse aspecto ela possui sim um componente aflitivo mas ela também dispõe de outras funções de outras finalidades tais como aquelas enunciadas seja no próprio código penal brasileiro em particular no artigo 59 do código penal seja em matéria de execução penal aquilo que prescreve a própria lei 7.210 de julho de 1984 em seus diversos preceitos mas notadamente o seu artigo primeiro agora é claro consideradas as observações que aqui estão sendo feitas que muitas vezes e por incúria do poder público por responsabilidade diretamente imputável ao Estado a crise do sistema penitenciário tem se revelado crônica lembre-me desde o início da minha carreira no Ministério Público paulista quando atuei em algumas comarcas como a comarca de Osasco exercendo de maneira vigilante a função correcional inerente às atividades do Ministério Público o descaso a absoluta negligência a total indiferença do Estado e quando eu me refiro ao Estado estou me refendo ao aparelho de Estado em todas as suas dimensões a indiferença do Estado em relação às funções da pena de tal modo que muitas vezes a pessoa sentenciada acaba por sofrer quando do processo de execução penal acaba por sofrer penas sequer previstas no Código Penal penas que a nossa própria ordem jurídica repudia como aqui já mencionou o eminente ministro Gilmar Mendes a partir de sua experiência na presidência do Conselho Nacional de Justiça quando se constatou o abandono de pessoas presas pessoas inclusive presas em locais absolutamente inadequados ou então passando privações materiais por incúria do poder público isso é muito grave isso é muito grave agora é importante que o senhor ministro da justiça revele publicamente a sua preocupação com o estado e com o estado de coisas em que se acha o sistema em que se acha atualmente o sistema penitenciário do país mas como aqui salientado pelo eminente ministro Gilmar Mendes é grande a responsabilidade do ministério da justiça na implementação dos grandes princípios das magníficas diretrizes que se acham diretrizes que foram contempladas na própria legislação de execução penal na lei 7.210 e observo que um dos órgãos mais expressivos na estrutura administrativa do ministério da justiça é exatamente o DEPEN o departamento penitenciário nacional a lei de execução penal estabelece que o departamento penitenciário nacional subordinado ao ministério da justiça é órgão órgão executivo executivo da política penitenciária nacional e de apoio administrativo e financeiro do conselho nacional de política criminal e penitenciária que é um outro órgão importantíssimo situado na ambiência posicionado na estrutura orgânica também do ministério da justiça e as atribuições legais comandadas pela lei de execução penal dirigidas ao ministério da justiça e que deveriam ser executadas pelo DEPEN estão ali previstas no artigo 72 como a de acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional e dentre outras funções a de inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos de serviços penais sob pena de acontecer o que hoje ocorre em nosso país a prática da lei de execução penal tornou-se uma lei de 84 e uma lei importante uma lei importante mas a prática da lei de execução penal tornou-se entre nós um exercício quase irresponsável de ficção jurídica uma vez que o poder público o Estado em sua expressão institucional mantém-se absolutamente indiferente desinteressado desta fase que é uma fase delicadíssima que consiste na implementação executiva das sanções penais definidas e proclamadas pelo poder judiciário e digo exercício de ficção sim especialmente se considerarmos o que estabelece a lei de execução penal de um lado e a triste realidade que oprime pessoas sentenciadas que acabam se expondo apenas sequer previstas no código penal brasileiro como a pena do abandono material por parte do Estado e de suas autoridades penitenciárias como a pena da promiscuidade e outras situações que ofendem a essencial dignidade das pessoas mas basta compulsar a lei de execução penal e não precisamos fazê-lo em seus vários artigos basta mencionar um artigo o artigo 88 da lei de execução penal do Brasil para verificar que não obstante as garantias ali estipuladas elas têm sido menosprezadas pelo poder público quando o artigo o artigo 88 estabelece que o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório aparelho sanitário e lavatório e estabelece requisitos básicos dessa unidade celular a isso é a lei uma lei de 84 salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores da aeração insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana e b área mínima de 6 metros quadrados o que nós temos visto na triste realidade do sistema penitenciário brasileiro eu pessoalmente por razões até profissionais quando membro do ministério público visitando periodicamente várias vezes por mês os estabelecimentos penitenciários das comarcas pelas quais eu passei o que eu via eu via apenas um depósito de presos pessoas abandonadas à própria sorte por absoluta irresponsabilidade do poder público por isso acho importante sim que o senhor ministro da justiça tenha feito essa observação de maneira muito cândida de maneira muito honesta de maneira muito franca no dia de ontem agora é preciso que o poder público e isso reclama a conjugação dos esforços institucionais dos poderes da república mas na parte executiva cabe ao ministério da justiça exercer um papel de liderança de grande importância de vital importância sob pena de se comprometer sob pena de se frustrar a finalidade para a qual a pena em última análise foi concebida de qualquer maneira senhor presidente fiz essas considerações tendo em vista as observações aqui também feitas e que me parecem extremamente pertinentes em face do contexto em exame mas eu peço vênia senhor presidente para acompanhar o voto do eminente ministro relator inclusive no que se refere à explicitação dos efeitos extrapenais aplicáveis a José Roberto Salgado efeitos extrapenais fundados na própria lei que define o crime de lavagem de valores efeitos extrapenais que no caso devem corresponder à perda em favor da união dos bens direitos e valores objeto do crime bem assim do produto de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido por esse condenado com a prática do fato criminoso e também a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e também interdição do exercício do cargo de diretor de membro do conselho de administração ou de gerência das pessoas referidas expressamente no artigo 9º da lei de lavagem de valores pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade que a esse condenado está sendo imposta e que totaliza em relação ao crime de lavagem de valores 5 anos e 10 meses de reclusão eu também acompanho sua excelência o ministro relator inclusive quanto aos fundamentos do voto e junto o meu próprio voto aos altos vossa excelência prossegue tendo em vista que preponderou o voto de vossa excelência presidente eu continuo examino terceiro a dosimetria relativa a terceira condenação que foi submetido o real José Roberto Salgado condenação por gestão fraudulenta de instituição financeira artigo 4º da lei 7.492 de 86 a pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa o julgamento foi unânime é que mais uma vez eu entendo que a culpabilidade é elevada já que na qualidade de dirigente do banco rural à época José Roberto Salgado atuou intensamente por exemplo na utilização de mecanismos fraudulentos como as sucessivas renovações de empréstimos simulados pelo grupo criminoso chefiado por Marcos Valério de modo a impedir que essas operações de crédito simuladas se revelassem inadimplidas por outro lado tem que se levar em conta o fato de que os valores dessas desses multos simulados eram elevadíssimos e ultrapassavam o montante de 30 milhões de reais eu no que diz respeito ao motivo do crime foi a intenção de José Roberto Salgado o motivo derradeiro era a intenção de Roberto Salgado de obter recursos indevidos para o banco rural do qual ele era um dos principais dirigentes através das relações impróprias que Marcos Valério mantinha com o governo federal à época as circunstâncias do ilícito salvo aquelas que já constituem elementares do crime também se mostram desfavoráveis uma vez que a simulação dos empréstimos sob enfoque perdurou por mais de mais de um ano as consequências são as próprias da espécie delitiva e eu em razão do que venho de dizer eu aumento o mínimo é de três anos eu fixo a pena base em quatro anos de reclusão mais 120 dias multa a falta de outras circunstâncias bem como de causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva essa pena de quatro anos de reclusão mais 120 dias multa no valor de 10 salários mínimos é como voto senhor presidente obrigado vossa excelência colho o voto sua excelência ministro Ricardo levando senhor presidente não repetirei os argumentos que teci em torno do artigo 59 no que toca particularmente este réu vou direto a dosimetria e digo então que para o crime de gestão fraudulenta tipificada no artigo quarto da lei 7.492 de 86 que tem como pena mínima três anos mais multa eu fixo a pena base pelos fundamentos que explicitei em três anos e seis meses de reclusão mais 11 dias multa portanto estou aumentando o piso em seis meses na segunda fase da fixação da pena observo que inexistem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer o réu motivos pelos quais a sua sanção deve permanecer neste mesmo patamar na segunda fase e agora na terceira inexistente qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena torno definitiva reprimenda em três anos e seis meses de reclusão mais 11 dias multa para esse crime com a ressalva de poder rever a pena pecuniária na fase final e também senhor presidente quero neste momento exteriorizar que refletirei também sobre os ponderáveis argumentos levantados pelo ministro Marco Aurélio que já me impressionaram quando sua excelência os veiculou com relação ao núcleo chamado publicitário ou seja a possibilidade de se considerar a continuidade delitiva com relação a crimes da mesma espécie no final certamente teremos que travar uma discussão sobre esse tema me reservo portanto o direito de participar dessa discussão e eventualmente rever o que estou assentando aqui mas por ora senhor presidente provisoriamente para o crime de gestão fraudulenta estou fixando a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias multa Obrigado Ministra Rosa Weber colho o voto de vossa excelência Quanto à gestão fraudulenta senhor presidente eu peço venha ao eminente relator para acompanhar o revisor entendendo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 me levam a elevação apenas em 6 meses ao mínimo previsto na lei que é de 3 anos a 12 meses então e a e a não compreendi me perdoe ministro Fouques eu não ouvi 3 anos a 12 anos a gestão fraudulenta 3 a 12 anos isso eu aumento pelas circunstâncias judiciais ao mínimo previsto em lei 6 meses então fixo a pena base em 3 anos e 6 meses como não há aqui nem agravantes nem atenuantes nem causas de aumento ou diminuição da pena eu fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão acompanhando o eminente revisor mas quanto a multa continuo acompanhando o eminente relator como vossa excelência fez no voto anterior e nos anteriores também ministro Luiz Fouques senhor presidente eu também antes acompanho o relator porque aqui a pena é privativa de liberdade eu procurei não interferir durante os debates que foram travados aqui sobre essa questão ideológica da restrição da liberdade e se não me falha a memória o próprio ministro Gilmar aqui repetiu algo que já se tinha afirmado anteriormente que talvez esse seja o momento culminante mais dramático da vida de um magistrado tem que impor uma sanção restritiva de liberdade a um seu semelhante e também compactuo das ideias que foram aqui sugeridas pelo ministro Dias Toffoli aliás na teoria geral do professor Francesco Carnelucci quando ele trata de prêmio e sanção ele realmente entende que tem que haver uma certa correspondência entre a infração e a correspondente sanção mas sucede que nós estamos vivendo um Estado democrático de direito então nós temos que respeitar a opção do legislador quer dizer no tipo penal não há uma opção entre reclusão é ou ou é multa ou multa nós temos que necessariamente obedecermos a opção do legislador para que não haja a tão indesejável supremacia judicial a ponto que pudermos legislar acima do próprio parlamento que representa a vontade popular se a maior depois o parlamento resolver estabelecer através de uma ordem legislativa que em determinados delitos tem que se obedecer esse binômio prêmio castigo isso será lex miso era ser aplicada a posterior mas o judiciário não pode hoje abandonar a opção do próprio legislador que foi estabelecer essa pena de reclusão e no meu modo de ver eu tenho uma pré-compreensão muito diversa dessa da frase do ministro da justiça porque na verdade ele apenas fez reiterar aquilo que está na nossa constituição que tem como origem a constituição italiana certa feita tive que fazer um estudo sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e os diversos ramos da ciência jurídica e verifiquei que há um artigo na constituição federal que determina que haja acesso de humanidade no tratamento do preso e a nossa constituição federal pós-positivista de 88 dispõe no inciso 49 é assegurado aos presos respeito a integridade física e moral então nós do poder judiciário quando aplicamos essa ação nós imaginamos que o preso tenha respeitado da sua integridade física e a sua integridade moral e por outro lado não podemos fugir da aplicação da lei porque essa foi a opção do legislador com essas considerações senhor presidente eu também relembro que a gestão fraudulenta ela prevê uma pena mínima de 3 anos e uma pena máxima de 12 anos como as circunstâncias judiciais são desfavoráveis entre a pena de 3 a 12 anos o relator está fixando em 4 anos que é mais do que uma pena que obedece o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade no campo do direito criminal eu estou acompanhando as inteiras o relator ministro Dias Toffoli senhor presidente mais uma vez eu vou acompanhar o revisor quanto a pena recetiva de liberdade coincide exatamente com a que estabeleci em relação a pena de multa eu vou acompanhar o eminente relator porque como eu já havia sinalizado a minha até seria maior do que a de sua excelência em 40 salários mínimos no valor global somatizado sua excelência chega a 1.200 eu chegaria a 1.240 salários mínimos porque eu aplicaria 150 dias multa a 8 salários mínimos sua excelência aplicou 10 dias 120 dias multas a 10 salários mínimos eu acompanho o relator quanto a multa e depois senhor presidente as proclamações eu vou verificar exatamente porque algumas vezes eu penso que a proclamação ficou acompanhando o revisor mas a minha intenção era acompanhar quanto a pena restritiva de liberdade de multa o relator depois eu vou fazer a reanálise e como já disse o ministro Marco Aurélio e também estou a refletir sobre a tese trazida pelo ministro Marco Aurélio inclusive em relação a uma conclusão que sua excelência chegou a partir de uma parte meu que foi além em relação a evasão de divisas que foi realmente não um crime continuado mas uma única prática que é um tema que vamos enfrentar agora em seguida e essa é a riqueza do colegiado são os vários pontos de vista as várias filosofias as várias aquela palavra mágica que resume tudo isso as várias idiosincrasias de cada qual que são esse somatório e o respeito mútuo que há de prevalecer sempre em relação a essas visões então acompanho o revisor quanto a restritiva de liberdade e o relator quanto a multa anotado como vota a ministra Carmen Lúcia eu peço o vener neste caso ao ministro relator para acompanhar o revisor como vota o ministro Gilmar Mendes presidente nesse caso também eu vou pedir vener o ministro e o revisor e acompanhar o relator tendo em vista que a pena de para o crime é de 3 a 12 anos a mim parece que tendo em vista a fundamentação expendida e desenvolvida está plenamente justificada a ampliação está plenamente justificado o aumento realizado de resto a divergência aqui é pouco significativa também acompanho em relação a a multa como vota o ministro Marco presidente vou acompanhar o relator e eis a razão de estarmos apreciando pena a pena para depois então chegarmos a continuidade deletiva é que conforme o voto do relator ele está se tornando prevalecente a pena mais grave diz respeito a gestão fraudulenta e serviria de base para majorar-se com um dos percentuais contemplados no artigo 71 mas acompanho de início sua excelência também é o senhor presidente peço venda para acompanhar o eminente relator eu também acompanho sua excelência o ministro relator peço venda aos que pensam diferentemente o voto de vossa excelência prevaleceu o ministro barbosa o último item do de imputação para o réu José Roberto Salgado senhor presidente este item diz respeito a evasão de divisas artigo 22 parágrafo único primeira parte da lei 7.492 de 86 24 operações em continuidade deletiva a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa mas eventualmente um sexto de um sexto a dois terços pela dois terços pela continuidade deletiva ficou vencida neste item a ministra Rosa Weber não tem voto não tem voto nesse item neste item então senhor presidente eu absolvi a excelência absolvi eu tenho voto eu absolvi só que o voto de vossa excelência eu continuo por mim vossa excelência participaria da dosimetria mas eu fui voto vencido no ponto então senhor presidente aqui uma culpabilidade elevada também porque José Roberto Salgado atuou em 24 operações de evasão de divisas realizadas por meio do grupo rural sendo que 16 delas ocorreram através da offshore trade link bank que integrava clandestinamente o conglomerado rural tendo José Roberto inclusive prestado informação falsa ao banco central em que negava qualquer participação do banco rural naquela offshore por outro lado tem que se levar em conta o fato de que os valores ilegalmente remetidos para o exterior eram significativamente elevados não há dados concretos acerca da conduta social ou da personalidade do condenado o motivo do crime era viabilizar o pagamento no exterior da dívida que o PT tinha com Duda Mendonça e Zilmar Fernandes o que a meu sentir não é suficiente para desencadear o aumento da pena base as circunstâncias do ilícito são desfavoráveis uma vez que as operações se estenderam por vários meses as consequências são próprias da espécie delitiva o que nada leva a ser acrescido o mesmo ocorre com relação à natureza ou com relação ao comportamento da vítima que não se aplica aqui assim eu fixo a pena base em dois anos e nove meses de reclusão mais sessenta dias multa eu elevo essa pena em dois terços em razão da continuidade denitiva tendo em vista que foram vinte e quatro operações o que resulta num total de quatro anos e sete meses de reclusão mais 100 dias multa a falta de qualquer outra circunstância atenuante ou agravante ou causa de diminuição ou de aumento eu torno definitiva essa pena de quatro anos e sete meses de reclusão mais 100 dias multa calculado a base de 10 salários mínimos é como o voto colho o voto de sua excelência o ministro revisor senhor presidente finalmente quanto ao crime de evasão de divisas previsto no artigo 22 da lei 7.492 de 86 pelas razões já enunciadas e cuja pena varia de dois a seis anos eu na primeira fase pelos motivos que externei eu fixo a pena base em dois anos e três meses de reclusão mais 11 dias multa na segunda fase da fixação da pena observo que existem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer o réu motivos pelos quais a sua sanção deve permanecer naquele mesmo patamar na terceira e última fase da dosimetria inexistente qualquer causa de diminuição mas presente a causa genérica de aumento de pena previsto no artigo 71 do código penal exaspero a pena em um quarto tendo em conta o número de 24 operações que lhe podem ser imputadas chegando ao patamar definitivo de 2 anos e 9 meses e 22 dias de reclusão 2 anos 9 meses e 22 dias de reclusão mais 13 dias multa sanções que tornam definitivas portanto como eu disse para esse crime e aí o senhor presidente também provisoriamente eu estou fixando mas antes disso queria fazer uma observação eu fiquei vivamente impressionado pelo argumento do ministro Dias Toffoli que ainda se manteve numa posição inicial mas prometendo eventual evolução mas esse argumento foi acolhido pelo eminente ministro Marco Aurélio no sentido de entender que no tangente ou no tocante ao crime de evasão de divisas haveria de se considerar apenas um delito porque na verdade esse dinheiro dinheiro que foi mandado por diversas operações ou através ou por meio de diversas operações seja de doleiro seja de braços internacionais da instituição financeira na verdade elas se destinaram essas operações a pagar uma dívida que foi considerada pela própria corte aqui uma dívida legítima uma dívida constituída mediante um contrato firmado segundo os ditames legais só que ao invés de ser pago aqui internamente foi pago no exterior portanto na verdade em princípio poder se considerar um crime apenas de evasão de divisas mas neste caso ainda provisoriamente estou considerando essas 24 operações mas aplicando esta fração conforme tenho feito para chegar a esse patamar com relação às consequências os conceptários dessas apenações que estou realizando eu também eu 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 decreto o perdimento de bens as restrições de direitos que a lei prevê para estes crimes e no caso do valor unitário do dia multa eu estou fixando em 15 salários mínimos atento ao que dispõe o artigo 49 combinado com 69 para primeiro do código penal então no total dos meus do meu cálculo consolidando todas as penas eu chego a 10 anos 11 meses e 22 dias de reclusão mais 38 dias multa no valor unitário de 15 salários mínimos cada dia multa que parece mic é uma pena bastante considerável uma pena que está dentro dos parâmetros e padrões e são praticados aqui pela nossa justiça eu estou nesse caso senhora ministra carmen lúcia eu cheguei a 2 anos 9 meses e 22 dias de reclusão ministra carmen lúcia ou ministro luiz fux não volta quer dizer já votou pela absolvição a excelência acompanha o voto do relator ministro dias toffoli acompanha o revisor quanto a pena restritiva e o relator quanto a multa feita a anotação de vida colho o voto da ministra carmen presidente neste caso eu peço o veneno revisor para acompanhar o relator ministro Gilmar ministro Gilmar já se aproxima e eu colho de sua excelência o voto quanto a essa imputação de evasão de divinas presidente também aqui eu estou acompanhando o iminente relator com as vênias de estilo entendo que a pena mínima é de dois anos o aumento se fez em proporções razoáveis e devidamente justificado olhe o voto de sua excelência quanto a pena base acompanho o relator mas o o tipo penal é de remessa e no caso houve remessa de um numerário para satisfazer uma quantia já assentada com antecedência uma quantia global o questionamento que se faz é esse é possível ter-se diversos crimes no que fatiada essa remessa ao exterior por isso eu não observo no caso a continuidade delitiva e apenas fixo a pena fixo a reprimenda em dois anos e nove meses de reclusão com a multa prevista pelo relator ministro Celso de Mello voto de vossa excelência senhor presidente eu peço venda para acompanhar o voto do eminente ministro relator considerados os próprios fundamentos que dão suporte a esse pronunciamento também eu me louvo nos mesmos fundamentos de sua excelência o ministro relator para subscrever o seu voto junto o meu próprio voto escrito vossa excelência prosperou ainda uma vez no seu voto ministro aqui vossa excelência prossegue para o último réu desse núcleo o último presidente depois da dosimetria quanto a esse acusado não vamos prosseguir né daremos o intervalo que são 18 horas eu não sei se o revisor inclusive retorna eu proponho senhor presidente que continuemos sem intervalo já que tivemos a interrupção prolongada em razão da justa homenagem prestada a vossa excelência eu proponho o ministro Lewandowski já me avisou que não pode ficar na segunda parte e nós dois no tocante a esse acusado não participamos não participamos não participamos da dosimetria da pena porque absolvemos o acusado né eu próprio ministro Ricardo como sua excelência não retorna né sua excelência não retorna não ele retornará apenas não poderá ficar para uma sessão alongada mas ele retornará para esse bloco sim mas esse bloco não é para esse bloco ele já está retornando o outro é pela continuidade depois desse bloco o que eu quero para otimizar o tempo já está retornando e eu busco otimizar o tempo né o que eu quero saber é se depois desse acusado nós vamos prosseguir nós não senhor presidente eu proponho já que há essa dificuldade já que há essa dificuldade eu proponho que examinemos só mais um crime do próximo acusado do próximo só um porque eu pretendo trazer eu pretendo trazer uma questão que reputo importante e tão importante que eu como esta é a última sessão de vossa excelência eu acho que seria importante vossa excelência participar dessa votação qual seria a questão da perda do mandato agora mas agora eu penso que eu penso que isso é desrespeito a outro é por isso que eu vou trazer um parlamentar não não vossa excelência não quer votar não não eu 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 não signado o seu voto nada impede nada impede o meu voto é curtíssimo não passa de 10 minutos mas seria novamente atropelar não atropelar não ministro claro porque nós temos que votar agora pela pelo cronograma nós não nós não veríamos nós não veríamos a notícia quando fixamos as penas quanto aos parlamentares eu imaginei que ficasse para o término não exatamente agora nós estamos no lucro essa questão não se coloca não é possível essa questão não se coloca porque mais cedo ou mais tarde durante esse julgamento nós teremos que enfrentá-la mas mais tarde mas quando ela vier oportunamente quando nós vamos julgar o núcleo político em relação aos três núcleos então vamos concluir os três núcleos eu imaginei que vossa excelência quisesse votar sobre esse tema não o senhor excelência é um democrata ainda não aceita é porque o tema é efetivamente esse buleversman como não vamos prosseguir com o terceiro núcleo eu acho o ministro Lewandowski não há ordem a ordem aqui é que o relator a ordem é desordem a ordem é o caos não há desordem nós estamos nós estamos fixando as penas com a maior tranquilidade eu trago meu voto em três minutos vossa excelência gasta uma hora sem problema mas faz parte com essa inversão de então vossa excelência ministro Joaquim Barbosa por favor eu gastarei novamente em cada em cada uma das imputações não ultrapassarei novamente os três minutos eu tenho certeza que o presidente na sua despedida manterá rigorosamente aquilo que foi combinado está determinado o ministro relator tem a palavra eu não tenho voto quanto a dosimetria tive na absorvição nesse primeiro crime de lavagem estão descidos o ministro Lewandowski e o ministro Marco Aurélio não votarão agora nesse item o ministro Lewandowski e o ministro de lavagem e o ministro Marco Aurélio o ministro Samarani na qualidade de um dos principais dirigentes do banco rural à época atuou por exemplo na não comunicação das operações de lavagem de dinheiro ao banco central que era uma das suas atribuições as operações de lavagem incidiram sobre valores bastante elevados eu não levo em consideração a questão dos maus antecedentes também não levo em consideração a conduta social e a personalidade quanto ao motivo em última análise foi a intenção do REL de obter recursos indevidos para o banco rural do qual era um dos dirigentes graças a ação do Correio Marcos Valério junto ao governo federal as circunstâncias do ilícito também se mostram desfavoráveis uma vez que as operações se estenderam se estenderam por mais de dois anos as consequências são próprias da espécie delitiva o que faz com que nada se tenha a acrescentar também com relação à natureza do ilícito e quanto ao comportamento da vítima nada a acrescentar de sorte que eu estou fixando a pena base em três anos e seis meses ou seja um acréscimo de seis meses ao mínimo é o Samarani lavagem 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 três anos e dois meses três anos e dois meses de reclusão também o simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de lavagem por si só não impõe o reconhecimento do concurso material mas sim a continuidade delitiva por essa razão eu elevo a pena em dois terços tendo em vista que se tratam aqui de 46 operações e segundo aquela nossa tabela sempre que as operações ultrapassam o número de seis nós concluímos pela aplicação do percentual de aumento de dois terços e é o que eu faço a acusação em alogações finais pede aplicação de uma outra causa de aumento do parágrafo quarto do artigo primeiro da lei 9.613 relativa ao cometimento do crime de forma habitual eu eu rejeito esta postulação pois a reiteração de condutas configuradoras de lavagem de dinheiro quando verificada nas mesmas circunstâncias como é o caso atrai a regra do crime continuado daí porque no caso sob pena de bise em ídem eu não vejo como aplicar suplementarmente essa causa especial de aumento postulada pela acusação assim a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como de causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva a pena de 5 anos 3 meses e 10 dias de reclusão mais 130 dias multa 130 dias multa à base de 10 salários mínimos aplico ainda aquelas penalidades acessórias previstas na lei de regência quais sejam primeiro a perda em favor da união dos bens direitos e valores objeto do crime bem como de eventual produto ou qualquer bem que constitua proveito oferido pelo condenado com a prática do delito e em segundo lugar a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza de diretor de membro do conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da lei 9.613 pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade é como voto acolho o voto da ministra rosa vida senhor presidente eu acompanho o eminente relator quanto a pena base quanto a multa quanto a as penas acessórias mas divirjo apenas naquela posição vencida com relação ao acréscimo decorrente da continuidade delitiva e justifico senhor presidente é porque passamos o artigo 71 do código penal autoriza e dá o juiz a possibilidade de do acréscimo até dois terços como um limite máximo e eu quando o eminente ministro Celso trouxe a tabela eu passei a acompanhar com relação aos crimes de corrupção porque já havia acompanhado o eminente relator mas com relação ao crime de lavagem de dinheiro eu estava acompanhando o eminente revisor que era com acréscimo de um terço apenas então por uma questão de coerência com aquelas penas relativamente as quais eu votei quanto a esses outros réus eu aqui mantenho até o final do julgamento sem prejuízo depois de revermos todas essas penas então senhor presidente como voto a minha pena final em lavagem para Vinícius Samarani é de quatro anos dois meses e vinte dias quatro anos dois meses e vinte e vinte dias colho o voto de sua excelência o ministro Luiz Fux senhor presidente só para destacar que aliás tem sido uma constante a razoabilidade na fixação da pena para cada ilícito esse ilícito é penado com reclusão de três a dez anos de três a dez anos essa é a margem de arbítrio judicial e o relator está fixando em três anos e dois meses quer dizer dois meses acima da pena mínima dois meses acima da pena mínima quarenta e seis vezes implica necessariamente na adoção do critério objetivos de dois terços pela continuidade delitiva acompanha o relator vossa excelência acompanha o voto do relator ministro senhor presidente acompanho a eminente ministro a eminente ministra Rosa Weber naquilo que sua excelência divergiu do relator não mais acompanho também como ela o relator ministra carmen presidente neste caso eu peço vênia essa divergência mas acompanho o relator ministro Celso de Melo senhor presidente também peço vênia para acompanhar integralmente o voto do eminente ministro o relator eu entendo que a definição da pena privativa de liberdade considerado considerada pena base e também o acréscimo a exasperação penal decorrente do nexo de continuidade delitiva e a pluralidade de delitos a mim me parece senhor presidente que a definição penal se mostra ponderada razoável legítima criteriosa e adequada além de proporcional você acompanha inclusive inclusive no que se refere a aplicação dos efeitos penais extra penais genéricos efeitos extra penais genéricos eu também acompanho sua excelência o ministro relator em totum data vênia dos que pensam diferentemente mais uma vez o voto de vossa excelência prevalece ministro joaquim barbosa a última imputação ministro 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 barbosa diz respeito à gestão fraudulenta o ministro ricardo levandowski já proferiu voto no sentido da absolvição tanto quanto o ministro marco aurélio o réu é vinícius samarani o último item em relação a samarani é a gestão fraudulenta de instituição financeira artigo 4º da mesma lei já mencionada a pena de reclusão de 3 3 a 12 anos e multa ficaram vencidos ministro revisor e o ministro marco aurélio é também aqui eu entendo que na qualidade de um dos principais dirigentes do rural samarani deixou de apontar a desconformidade das operações de crédito tratadas nos autos com as normas aplicáveis à espécie especialmente as normas emanadas do banco central por outro lado os valores dos empréstimos simulados eram significativamente elevados eu deixo de considerar os maus antecedentes pelas razões que já expus não há nada a dizer quanto a conduta social e quanto a personalidade o motivo bem o motivo foi a intenção de samarani de obter recursos indevidos para a instituição da qual ele era dirigente em razão graças a as ações do réu Marcos Valério junto ao governo federal circunstâncias também são desfavoráveis uma vez que a simulação dos empréstimos durou por mais de um ano as consequências são as próprias da espécie delitiva em comento não há que se falar em natureza tampouco em comportamento da vítima então seu presidente diante desta esta este leque de possibilidades de apenação que vai de 3 a 12 anos de reclusão eu estou fixando a pena base em 3 anos e 6 meses ou seja apenas 6 meses acima do mínimo legal mas sem dias multa e a falta de outras circunstâncias exatenuantes ou de qualquer causa de diminuição ou de aumento eu torno essa pena de 3 anos e 6 meses definitiva acrescida de 100 dias multa na base de 10 salários e os mínimos cada dia multa é como voto colho o voto da ministra Rosa Weber senhor presidente eu tenho uma mínima divergência com o eminente relator e no que diz respeito a pena base que aqui no caso a falta de atenuantes agravantes de causas especiais se torna definitiva porque sua excelência justamente reconhecendo a menor culpabilidade essas outras circunstâncias relativas a Vinícius Samarani baixou um pouco a pena que havia proposto e que foi a pena que prevaleceu com relação a Cátia Rabelo e a José Roberto Salgado e eu como já havia baixado um pouco tenho que continuar baixando no caso de 3 a 12 anos eu voto no sentido de uma pena base e torno a definitiva em 3 anos e 4 meses a mesma multa do eminente relator as mesmas penas acessórias 3 anos e 4 meses a pena reclusão a pena de reclusão ministro Luiz Fux senhor presidente mais uma vez destacando a ponderação do eminente relator a pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa então a margem de arbítrio judicial vai de 3 a 12 anos ela está ficando em 3 anos e 6 meses ou seja só 6 meses acima do mínimo legal 3 anos e 6 meses só 6 meses acima do mínimo legal e também 100 dias multa eu acompanho integralmente ministro Dias Toffoli senhor presidente eu acompanho o voto da ministra rosa 3 anos e 4 meses e no mais o ministro o relator assim como ela o fez exatamente como votou a ministra rosa viva portanto ministra carme também presidente pedindo venha ao ministro relator estou acompanhando a divergência iniciada pela ministra rosa viva ministro selso limento senhor presidente eu estou acompanhando o voto do eminente ministro relator eu também acompanho sua excelência o ministro relator cujo voto portanto prevalece primeiro que eu falei final tem vossa excelência teria aí os totais o total da pena de vinícius samarani vinícius samarani oito anos nove meses e dez dias sim eu não me lembro de ter cinco anos e três meses vossa excelência dez dias pela lavagem mais três anos e seis meses pela gestão totalizando oito anos e nove meses e dez dias e José Roberto Salgado totalizando dezesseis anos e oito meses além dos dias multa além da pena de multa em ambos os casos e o caso do Tolentino senhor presidente faltou colher o voto eu creio que ficou faltando colher o voto dos demais no caso Tolentino vou confirmar nós deixamos para o final da sessão de segunda e afinal não se só ele votou o ministro o ministro está dizendo que os demais já haviam votado eu não me lembro porque o advogado pediu um esclarecimento o doutor Paulo Sérgio fez uma ressalva da tribuna e ficou de resolver depois com o ministro eu perguntei eu perguntei se estavam todos esclarecidos mas não colheu então eu absolvi né o ministro o ministro presidente eu absolvi Tolentino eu acho que o ministro Ricardo Lewandowski absolveu o ministro Dias Toffoli também absolveu eu não volto e eu trouxe um esclarecimento na semana passada na última segunda-feira não é? foi sim mas houve coleta de votos dos outros não houve não houve senhor presidente não houve a ministra está dizendo que não houve porque eu seria a primeira a votar e eu não votei senhor presidente então vamos fazer a coleta de votos depois faremos a do ministro Gilmar e a do ministro perfeito é o que eu sugiro ministra Rosa como vota a vossa excelência pois é senhor presidente eu peço venho eminente relator mas na minha compreensão se trata de fato de um crime único considerada a limitação da participação de Rogério Tolentino naquele empréstimo que através da sua empresa ele obteve e repassou ao Marcos Valério o ato relevante a meu juízo consiste na tomada desse empréstimo em nome de sua empresa garantido com recursos desviados do fundo Visanet em verdadeira interposição fraudulenta e depois repassado às empresas do Marcos Valério como eu disse e a bônus Banval para o anterior repasse a parlamentares do PP por isso por isso é que com todo respeito com relação a esse empréstimo se bem me recordo 10 milhões houve emissão de 3 cheques então poderia eventualmente até mas eu fico no crime único considerado o ato deste empréstimo fraudulento eu reputo configurado um crime único ou seja um único ato de lavagem e eu só ponderaria que ali seria apenas o repasse pelo menos na minha compreensão se eu adaptasse uma outra ótica aos parlamentares do PP que seriam 15 mas enfim com todo respeito o eminente relator como eu já não o acompanho na verdade eu ficaria apenas com o acréscimo menor considerado esse crime único senhor presidente seria essa a colocação a pena base aprovada pelo plenário foi de 3 anos e 2 meses de reclusão seria essa o relator propõe ou melhor não propôs ele votou no sentido do aumento de 2 terços 2 terços pela continuidade delitiva sim seria isso né eu compus isso porque o plenário quando deliberou sobre em juízo de cognição deliberou sobre 46 operações a a denúncia falava em 46 operações essa denúncia foi recebida tendo em consideração 46 operações e a decisão proferida pelo plenário a poucos meses foi também sobre essas 46 operações eu li as respectivas peças aqui na sessão de segunda-feira em nenhum momento se falou em uma duas ou três operações escolas e tolentino era um dos partícipes como eu já disse aqui várias vezes colaborou intensamente com a com os atos de lavagem mais especificamente em relação a empresa bônus banval ele fez aquele empréstimo que era parte do mecanismo de lavagem e de mistura entre os valores dos empréstimos com os desvios de dinheiro público de maneira que a ação dele foi apenas uma das etapas do crime de lavagem de dinheiro que se caracterizou principalmente por esses 46 repasses tal como constou da denúncia e tal como o plenário deliberou senhor presidente só só para justificar o meu voto e com todo o respeito por óbvio o eminente relator segue todo o seu raciocínio no caso de Rogério Tolentino eu inclusive houve absolvição pelo revisor e pelo pelo ministro Toffoli se bem me recordo e na verdade eu me convenci de que seria caso de condenação e aí como diz o ministro Marco Aurélio a beleza do colegiado mas também a dificuldade do colegiado porque na minha compreensão inclusive o procurador trouxe no seu memorial e ainda se reporta uma parte de a fundamentação do meu voto onde eu dizia que na minha visão não havia ficado comprovada a participação de Rogério Tolentino como sócio o culto que fosse de Marcos Valério então ele não poderia ser responsabilizado por todos os atos de lavagem mas reconheci sim a sua responsabilidade e o condenei e por isso acompanhei o eminente relator e não o revisor na condenação justamente em função daquele empréstimo de 10 milhões tirados pela sua pela empresa Rogério Tolentino e depois encaminhados fiquei mas mesmo que eu concluísse que pela emissão de três cheques e não assim não concluo eu poderia não reconhecer um crime único a mim parece mais razoável por essa fundamentação que adotei ao condenar independentemente da compreensão do plenário mas eu o condenei nesses termos e por isso senhor presidente o meu acréscimo é menor colho o voto do ministro Luiz Flux senhor presidente eu na sessão de segunda-feira eu conferi a denúncias e alegações finais e a parte conclusiva da votação e verifico o acerto daquilo que foi explicitado pelo relator na segunda-feira vossa excelência questionou o plenário se estavam todos esclarecidos eu já havia me declarado esclarecido nesse sentido por essa razão eu só reitero que eu esclarecido que fui acompanho o relator senhor presidente eu vou pedir para ser colhido o meu voto na próxima sessão junto com o do ministro Marco Aurélio e do ministro Gilmar porque eu não trouxe o meu voto na parte referente a Rogério Lanza Tolentino hoje a excelência não trouxe o voto muito bem fica para a próxima como voto como vota o ministro Celso de Mello senhor presidente também eu vou pedir vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator considerados os esclarecimentos que sua excelência havia prestado e prestou reafirmando os votos novamente com o relator por sinto aqui eu vou pedir vênia ao relator vou acompanhar a ministra Rosa considerando que os cheques foram repassados de uma só vez três cheques de uma só vez num só momento para o correu Marcos Valé simão de Vasconcelos foi entregue a simão de Vasconcelos me parece na minha anotação foi para Marcos Valé bem tanto faz foi para mesmo mesmo esquema bem suspendo o julgamento o julgamento desse item tendo em vista as ausências não é dos dos ministros na próxima sentada começaremos colhendo o voto da ministra Carmen Lúcia logo em seguida do ministro Gilmar Mendes o ministro o ministro o ministro o ministro Gilmar Mendes também não votou também não votou isso boa excelência prossegue acho que o revisor ainda está aí pensei que não é que eu quero sair presidente precisa os intervalos são seis e meia da manhã são seis e meia da tarde praticamente não eu proponho que prossegue a vida continua o tribunal continua funcionando nós temos esse julgamento no ar hoje em relação em razão da homenagem nós temos teremos várias homenagens várias posses essa é a vida institucional ela não está julgida a um julgamento só e normalmente nós terminamos as 18 horas não nós temos terminado até depois das 20 horas pela ordem ministro não é isso presidente é que vossa excelência esclareceu o ministro marco aurelio antes de ele se retirar para o eleitoral que decidiríamos a respeito desse é o vinicius samarani depois encerraríamos a sessão seria o último tópico o ministro carmeloso tem que se retirar o ministro diastofre também aliás que eu o parabenizo publicamente que hoje é o dia do seu aniversário antecipadamente mas eu estou antecipando a tutela antecipada ou é hoje mesmo é hoje então amanhã então já fica por hoje e eu então faço essa observação vossa excelência que vossa excelência esclareceu isso ao ministro marco aurelio e dois colegas que iriam concluir desse tópico eleitoral vamos ficar sem coro eu eu poderia ficar mais tempo mas eu na verdade como não houve intervalo eu tenho mais duas audiências que se acumularam agora e as pessoas estão advogadas estão esperando lá no gabinete não é bem divido então a baixa do coro eu agradeço a presença de todos senhor presidente apenas uma observação eu indago a vossa excelência se está confirmada ou não a sessão extraordinária dessa segunda-feira próxima eu consulto vossa excelência porque houve um pedido de alguns ministros para o cancelamento da sessão de segunda-feira então cancelada a sessão de segunda-feira cancelada então a sessão só na próxima quarta então eu teria um relatório parcial de uma folha ministro levando só para cumprir um ritual eu estou distribuindo uma coisa muito rápida apenas uma folha estou fazendo questão de questão de eu tenho que me retirar mas como é a última sessão de vossa excelência quero modestamente homenageá-lo com a minha presença até o final muito obrigado eu faço a entrega do relatório parcial de atividades seguindo esse princípio tão republicanamente elogiável da transparência hoje um dos pilares da própria democracia e com vistas auxiliar quem sabe na implantação de uma de uma cultura organizacional ainda mais participativa ainda mais integradora e digo o seguinte em que peso o Supremo Tribunal Federal haver centrado seus esforços no julgamento da AP 470 também foi possível ainda assim foi possível durante os sete meses de gestão fortalecer numerosas parcerias investir em gestão judicial os nossos servidores muito atuaram em prol desse tipo específico de gerenciamento e promovemos um trabalho de união de comprometimento e de efetividade assim a minha avaliação fizemos isso no início da presidência muitas mudanças na estrutura que proporcionaram a criação do núcleo de repercussão geral o que a seu turno possibilitou bem maior integração entre os tribunais do país aprimorando as estatísticas as necessidades de estratégias naturalmente conjuntas e a longo prazo do poder judiciário daí o grande número que os senhores receberão de convênios e outros termos de colaboração fizemos alterações na nossa estrutura administrativa criamos a secretaria do STF-MED claro que para melhor atendimento aos nossos servidores assim como a rede de Brasília STF-MED mantivemos a qualidade do trabalho da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde investimos na intensificação do programa de exames periódicos também no campo da saúde prevenção a saúde e nesta semana conferimos o primeiro certificado do programa de excelência em gestão ao gerenciamento de assistência odontológica e ao falarmos de valorização do chamado capital humano fizemos a semana do servidor e diversas homenagens pelo sistema pelo critério de mérito e de tempo de serviço dos servidores da nossa casa porque afinal sem eles seria impossível cumprir a nossa missão de buscar incessantemente uma judicatura uma jurisdição de qualidade primando pela presteza pela transparência pela competência eficiência que na nossa constituição é chamada originariamente de segurança no nosso ano presteza e segurança na jurisdição que nos cabe agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão encerrada a sessão plenária portanto desta quarta-feira e encerrados os trabalhos também da semana do plenário do Supremo Tribunal Federal vai ficando por aqui também esta edição de direto do plenário você vai acompanhar a cobertura completa dos acontecimentos na sessão de hoje inclusive as homenagens ao ministro Ayres Brito na última sessão como presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal no Jornal da Justiça segunda edição que começa daqui a pouco aqui na TV Justiça obrigado por estar conosco e continue sempre acompanhando a nossa programação uma boa noite e até a próxima Tchau